Eu passei para o pessoal, Sérgio, eu queria dar abertura à reunião mesmo, nós estamos sem coro, então vamos fazer reunião, acho que é importante a nossa última do ano, não é uma reunião deliberativa, a gente passaria só aos informativos que tem que ser postos, e Alain, a gente de qualquer forma consiga em ata tudo o que for dito aqui, deixando claro que não houve deliberação por conta do quórum, mas que por decisão unânime dos presentes nós vamos prosseguir com a reunião a título de informativo. Eu queria só fazer uma observação, Alex, eu acho que a nossa bancada concorda com essa sugestão, por ser a última reunião do ano, a gente está vindo de uma pandemia, de onde a gente não tem coisa e tal, em homenagem também à deputada Mônica Francisco, ao Rafael, que disponibilizaram o espaço aqui, a nosso pedido para fazer essa reunião, mas é sempre deixar bem claro, bem cristalino, de que não é um procedimento normal da nossa bancada concordar, nas demais reuniões, se ocorrer de novo a ausência de quórum, tanto a nossa bancada como a patronal, ou até a do governo, tem toda a liberdade de falar assim, olha, não tem coisa, eu estou indo embora. Então, a gente está fazendo essa diferença em homenagem a você, que está aí na presidência, aos esforços do Rafael, da deputada, e aos inúmeros pedidos para que fosse feita a reunião de forma híbrida. Isso. Em nome do Conselho, Rafael, agradecer a deputada Mônica, e inclusive, se houver chance de a gente ter essa porta aberta outra vez, com certeza, foi uma primeira experiência, nós estamos tentando fazer a reunião híbrida para justamente atingir os coros, a gente está com essa dificuldade há alguns meses, são vários fatores, a gente não tem que esconder que a bancada governamental não está presente aqui hoje, com exceção da superintendência do trabalho, isso é horrível, porque a CETRAB teria a obrigação de estar aqui, não se encontra, o Ronaldo sempre está aqui, então, vamos entender que seja uma falha, como o Carlos nos avisou com antecedência, provavelmente ele teve um imprevisto, nem conseguiu avisar, mas são outros membros da bancada de governo que deveriam estar aqui, sequer indicaram membros para esse Conselho, nós batalhamos durante o ano para reverter essa situação, da maneira como tem que ser, através de ofícios, mas não estão sortindo efeitos, essas mensagens chegam, por mais oficiais que chejam e não nos dão uma resposta, fica faltando uma ação ainda desse Conselho, então, eu vou sentar, vou procurar aí a melhor forma de conduzir isso com os órgãos governamentais da esfera municipal e estadual, para que a gente retome essa congença que sempre houve no nosso Conselho, não é, gente? É impressionante como a cada mês nós temos que batalhar esse coro, isso nos indica que alguma coisa que está sendo feita da melhor maneira, que a gente precisa trabalhar, e uma solução para isso, e eu assumo essa responsabilidade. Então, dentro do que nós não tínhamos proposto a discutir, nós não vamos conseguir aprovar a ata anterior, mas eu tenho uma informação, né, Alain, você também me ajuda com qualquer interrupção, se você quiser acrescentar alguma coisa, em relação ao andamento do processo de piso salarial. Ambos os processos, 2022, como vocês já sabem, das últimas duas reuniões, eu passei para vocês que houve um movimento da CETRAB devolver o processo para a gente, ele ainda está conosco, de 2022, eu acrescentei um ofício, mas, propositadamente, não tramitei, porque a gente sabe que ali o argumento da falta da proposta comum às três bancadas é... hoje, né, ficou mais claro como sendo um requisito legal, a partir daquela... daquele despacho da promotoria estadual, o procurador colocou isso de uma forma muito clara, nós estávamos esperando a manifestação em relação ao processo de 2023, e acabou vindo exatamente na mesma linha. Eles... A gente, sabedor de que esse questionamento ia continuar, nós esperamos para despachar o processo de 2022 após essa reunião de hoje, e o que aconteceu com o processo de 2023, que foi exatamente esse questionamento da falta de uma proposta consensual, nos deu o que eu estava precisando para a gente continuar insistindo na tramitação desse processo, porque os prazos que as resoluções de CODEFAT nos impunham foram cumpridos. O Conselho agiu tempestivamente, a CETRAB recebeu as nossas justificativas pela não obtenção dessa proposta consensual, e encaminhou, inclusive, à Casa Civil, que nos respondeu do mesmo modo, e, com isso, nós ganhamos o condão de continuar tratando esse assunto. Então, eu acredito que o Conselho me deu-se aval de estar respondendo, e oficiando o que for necessário nesses processos, como eu fiz, inclusive o de 2023. Agora, após essa reunião, eu vou estar colocando uma ideia hoje para os presentes, para todo mundo que está ouvindo aí em casa, que pode, no meu entendimento, ajudar a chegar a uma proposta de lei de piso, que sai do Conselho, atendendo esse requerimento da Procuradoria do Estado, que eu não estou nem fazendo os visos de valor aqui, pessoal, se é coerente ou não essa intervenção, vamos botar assim, entre aspas, da Procuradoria no que o Conselho está fazendo, porém, existe uma resolução, e, nos termos da resolução, ele está sendo legalista e fica difícil a gente rebater esse argumento. Vocês sabem disso, que a gente tem discutido bastante aqui. Continuou esse argumento dele presente, nos dá o poder de continuar discutindo, então. Ok? Porque nós temos até, se eu não me engano, me corrijam, até o final de maio, para estar apresentando a alerje, para a Casa Civil apresentar a alerje, uma proposta, ainda seria, ainda estaria dentro do prazo, mesmo sendo em 23, não é isso? Teve um ano que nós fizemos isso, de apresentar uma proposta durante o exercício, que ela foi votada. Nessa linha, é o que eu vim discutir com vocês, não é uma proposta para a gente não ter coro, mas é uma discussão que eu gostaria de levantar com vocês, com todos os presentes. Em relação a vocês concordarem em seguir trabalhando, eu fiz um levantamento, o Celso Cunha, não sei se o Celso entrou na reunião, eu pedi para ele entrar, mas, de qualquer forma, não vai fazer falta, porque o Celso Cunha nos ajuda muito, lá na superintendência, acredito que muitos dos senhores conhecem ele, ele é responsável pela sessão de relação de trabalho, e eu pedi para ele fazer um primeiro levantamento sobre as convenções coletivas daquelas categorias que estão representadas, tradicionalmente, nas leis do piso, que foram votadas até 18, e nós chegamos a um índice médio muito, muito parecido, que é sempre considerando uma correção em cima de IPCA. Só a título de exemplo, posso até colocar aqui para vocês. Por exemplo, nós temos nas categorias da indústria, a indústria de metal, mecânica e material elétrico, nesse bienio, se nós olharmos só para as convenções, depois eu falo por que eu não estou olhando os acordos, até para conseguir um feedback das duas bancadas, se o meu raciocínio está correto. A gente olhou só as convenções, por exemplo, que deu 9,8% em cima do último IPCA, que é um índice parecido com o que foi discutido, não posto em proposta aqui da lei do piso, mas foi discutido também nas últimas convenções mais recentes, de várias categorias, então seguindo esses em torno de 10. E isso foi se repetindo, transporte de cargas com 9%, comércio com 9,23%, indústria hoteleira com 8,54%, foi um pouquinho fora da curva, a construção civil com 12,6%, isso é a média das convenções. Isso nos dá um índice médio, se a gente olhar para todas as categorias, dá 9%, 9,1%, que novamente chega próximo do que tem sido discutido. Então, eu gostaria de escutar vocês, em relação a a gente trabalhar agora uma proposta que nasça, que é apenas por questão, vamos dizer, de condução desse processo novo que eu gostaria de propor aos senhores, era que nascesse da bancada governamental para ser individualmente analisada pelas bancadas laborais e patronais, para que fosse discutida em cada sessão ou num grupo de trabalho, conforme for decidido pela maioria. em cima de uma proposta que já parta de um determinado princípio, que nós temos conhecimento de causa, não só a superintendência, a própria CETRAB, o observatório, tem conhecimento de causa por lidar, é o nosso métier, a gente pode aportar bastante nessa discussão. Que até então, até esse ano, nós não fazíamos isso, principalmente a superintendência não fazia isso, por convicção, porque a gente acha que qualquer discussão nessa linha tem que nascer, ser conduzida e morrer no âmbito das duas bancadas, porque elas têm, mais do que a obrigação e a competência, elas sabem fazer isso melhor do que qualquer governo, qualquer algum público. Não tenho a dúvida. É assim que o Brasil cresceu nesses anos todos. E há 70 anos é assim. Então, não quero estar inventando. Por isso que eu vim aqui, humildemente, fazer uma proposição em relação a agora, diante do impasse que foi trazido por um normativo, que é um instituto estatal, correto, de governo, a gente agora busca um caminho bem propositivo e ativo da bancada governamental para conduzir novamente nesse prazo que nós recebemos. e, quem sabe, a gente dessa vez chegar no consenso, sempre olhando não só para valores e índices, mas também para a estrutura das próprias categorias que venham a ser propostas, das faixas como estão e como podem ser colocadas. Se vocês me derem uma sinalização de que isso é interessante, independente de qualquer continuidade, a gente sempre vai ter alguém da superintendência nesse conselho, a gente pode capitanear essa discussão. Eu chamo isso de uma mediação no papel. Por que no papel? Porque a gente vai estar trabalhando um texto, um texto normativo que vai ser levado à Casa Civil, consensual, aí sim teria que ser, para a gente sair do argumento posto pela resolução do Codefat, a gente tem que sair, partir para uma proposta consensual. E a gente vai buscar o consenso agora na construção propriamente dita desse projeto de lei. Então, gostaria de escutar um pouco vocês. Novamente, essa reunião não deu coro, a gente está fazendo isso a título informativo, nós vamos ratificar tudo o que for dito hoje num segundo momento. Posso falar? Claro. Bem, boa tarde a todas, a todos, iniciando a reunião. Alércio, primeiro eu preciso falar da primeira parte da sua fala. Nós temos um governo que não olha para o trabalhador. nós temos um governo que tem uma política de empobrecimento dos trabalhadores. Porque eu vou fazer uma pergunta muito simples. O governador pode enviar mensagem do piso sem que o CETERG mande uma proposta para ele? Pode. O governador, ele não depende do CETERG para encaminhar mensagem para o piso estadual para a alérgia. a nossa função, na verdade, ela é de formular uma proposta para que o governador tenha como base que ele pode utilizar ou não as nossas propostas. Então, quando a Casa Civil, a Casa Civil, na verdade, ela está agindo como um escudo e, na minha opinião, atondo de forma afrontosa aos trabalhadores. porque nós não estamos encaminhando duas propostas. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, não houve consenso no CETERG. Nós paramos no seguinte, a nossa divergência é o seguinte, a bancada dos trabalhadores, por último, fez essa proposta, a bancada empresarial, por último, fez essa proposta, a bancada do governo não se pronunciou. Esse material vai para o governador e o governador, se quiser aproveitar o material, ele aproveita e usa como base para a proposta. Mas, se, porventura, nós não encaminharmos nenhuma proposta para o governador, nada impede que o governador vá e encaminhe uma mensagem para a LERG estipulando piso estaduais. Então, o fato, esse empecilho que a Casa Civil está criando, está para a gente, está servindo como escudo para que o governo, é protegendo o governador, com todo o respeito, com todo o que eu tenho ao governador, aos nossos políticos, porque o governador não depende disso. Nós temos, desde que esse governo entrou, essa política entrou, tivemos o primeiro uma lástima de atuação do Witzel. Depois, ele mesmo entrou em uma ação de inconstitucionalidade de uma lei que ele sancionou. Não sancionava a lei, então. Ele sancionou a lei, depois ele pediu para entrar em uma ação de inconstitucionalidade, depois não mandou mensagem. E o governador atual, por dois anos consecutivos, não enviou a mensagem, mas ele não depende da gente. O primeiro ponto que eu quero dizer é só isso. A Casa Civil, ela está atuando de uma forma completamente prejudicial e, na minha opinião, ela está desvirtuando o papel dela. Porque, eu quero ver se ela tinha que falar assim, governador, nós entendemos isso, mas nada impede que o senhor mande uma mensagem. Se o senhor quiser utilizar como base o que eles fizeram, utiliza. Se não quiser, não utiliza, pode ser completamente divergente. Mas a proposta do CETES não é um requisito indispensável para que o governador envia a mensagem. Essa é a primeira parte que eu queria deixar isso bem claro. Então, lamento muito e torço muito para que o nosso governador, nesse novo governo, está se iniciando, que ele mude de atitude em relação a essa questão, a essa visão do papel do nosso Conselho e da importância dos prígios estaduais. No segundo ponto, nós, trabalhadores, nós nunca nos recusamos a sentar na mesa em qualquer mesa de negociação para debater qualquer assunto. O trabalho já foi feito, mas eu acho, não sei, eu estou falando pela UGT, nós não conversamos ainda aqui, mas a nossa bancada não se recusa a sentar para debater a questão do piso novamente, não, está entendendo? Ou tentar uma nova formatação. nós fizemos isso na questão do CBO, fizemos isso na questão da redução das faixas. Então, nós temos consciência que o nosso papel aqui é na defesa do trabalhador e participar de todas aquelas negociações que possam interferir nas condições de trabalho do povo do Rio de Janeiro. Está bom? Obrigado. Trex, sempre dá licença. Deixa eu fazer umas colocações aqui, eu vou dar linha do, a nossa bancada aqui, quando a gente senta para discutir não só a questão do piso, mas o piso é uma questão que nós temos uma unificação de trabalhar todo mundo junto, eu converso até com a Magata ali, depois ele acha, a Magata fala duas coisas para você com meu orgulho, só cheguei onde eu cheguei hoje, porque eu fui um aluno do SENAI, fiz matemática, engenharia mecânica, mestrado em engenharia e vários cursos, meu orgulho, se não fosse o SENAI, eu não tinha... Agora, a questão, quando a gente discute a política de trabalho e renda, a questão do piso regional, o senhor nasce para você, a Casa Civil, o procurador, ele está fazendo um ato ilegal, é ilegal, eu estive olhando, olha só, eu até brinco, nós vamos no tempo cruz universitário de direito, eu não sou de direito, eu li com o maior carinho a lei, novamente, pesquisei, convencei com o meu amigo aqui, que ele é advogado, procurei os advogados que são próximos da minha, que entende desse assunto, ele falou que também a gente pode entrar com uma ação por dois motivos, eu acho, na Alege, quando houve a questão do recurso, com todo respeito, os advogados da Alege foram mal na defesa do piso, foram mal, pode perguntar, eu procurei um cara que trata professor, mestrado, doutorado, dá aula em universidade, expliquei com ele, sentei com ele, porque é uma angústia que eu estou tendo, porque quando a gente vem discutir o piso, nós não estamos discutindo o piso todo respeito de Rondônia, de Macapá, de qualquer outro estado do Brasil, ou qualquer outro de Piauí, e eu sou nordestino, eu estou discutindo um piso do estado que é o terceiro em população, do estado que tem uma economia grande, mesmo através da crise, do estado que a maioria das empresas estatais, elas estão, a sua sede no Rio de Janeiro, no estado que nós temos o município do Rio de Janeiro, isso é um erro nosso, que é o município-estado, 43% da população mora no município do Rio de Janeiro, a CEDAI vive com 70% da arrecadação do município do Rio de Janeiro, então, isso não é uma discussão qualquer de estar discutindo, é uma discussão onde o governador poderia mandar qualquer lado, a gente ia discutindo, nós já discutimos com a mamata, com todo mundo aqui, a questão do peso, agora, quando a bancada dos trabalhadores aceita o que o Supremo fez, nós aceitamos, o que nós fizemos? Eu com o maior carinho, eu não sou economista, perguntei para todo mundo, fiquei lá, tabulei, falei, ó, no mínimo é isso aqui, para a gente recompor o que o Supremo deu, a partir de 2023, como a lei tem que ser mandada, não, não, nós mandamos, não, não, nós podemos encaminhar, encaminhamos para a LEG, encaminhamos para a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Trabalho pode encaminhar diretamente para a Casa Civil, não precisa aparecer, o que que acontece? o governo não retornou para a LEG até agora, porque quem vai votar é os novos deputados que foram eleitos em 2023, está na lei, seria, vamos falar, eu fico brincando, ó, não sou advogado, desculpa, mas é o mínimo que nós temos que saber, quem vota é o pessoal de 2023, eles que vão votar o novo texto, o problema é que o governador não mudou, ele não quer, ele atende uma demanda, desculpa, com todo respeito, quando eu estava escutando você falar de economia, pergunta o cara lá da favela quanto gasta para ele, pergunta quanto custa, sabe o que? Alimentação, o salário mínimo para essas pessoas, Sérgio, é para comprar comida, eles se reúnem, às vezes, a família se reúne para comprar uma geladeira nova, um fogão novo, é isso que se reúne para comprar uma televisão, se você vê um carro que eles têm lá, como você comprou um carro, cada um deu uma vaquinha, cada um paga uma mensalidade por mês, então, é essa população do município do Rio de Janeiro e a nível do estado, que nós temos 4 milhões de pessoas morando, resumindo, é favela, não adianta falar que isso não é mentira, é favela, favela é uma coisa para o loteariado, é outra, entendeu? Então, é isso que nós queremos discutir, aí quando você está falando aí, eu até que respeito a sua posição, eu mesmo tenho conversado com você sobre isso, já te busquei, já vejo, eu conversei com o presidente da Leste, com o André Siciliano, que eu conheci com ele pessoalmente, porque com o André saiu candidato, a primeira pessoa que fez a campanha dele para a campanha, foi um grupo de pessoas, desculpa estar me alugando, eu só estou colocando isso, que a gente tem que ter respeito pela vida das pessoas, gente, nós fizemos um manual, você sabe, o Dudu, que três bancários, o primeiro manual sobre o Covid fomos nós, a gente falava que o gás, o vale gás, seria de 50 reais, olha só, hoje, o pessoal dá o vale gás, nós fomos o primeiro colocar, e o governador nem aceitou, nem colocou na pauta do dia, foi, Sérgio? Não, nós participamos, todo mundo junto, saiu daqui, foi o único, foi o único Estado que fez isso, então, se a gente quiser ter responsabilidade, dignidade, com aquelas pessoas, e vou falar uma coisa, eu quero, vou resumir, que produz a riqueza para o nosso país, tanto você como eu, eu fui atado com vocês, estudou engenharia, eu me formei em matemática há muito ano, depois eu me formei em gelo depois, então, nós estamos no Estado, que nós temos o conhecimento das pessoas, não estamos falando do São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, nós estamos falando daqui, aqui, nós temos que ter uma responsabilidade, a casa, ela está devendo, desculpa, aliás, também ela tem o seu fator de erro, porque o principal líder do governo que está aqui, não leva, ainda tem mais, toda vez que nós fomos discutir, você sabia disso, nós sentamos com a Casa Civil, várias vezes, todo mundo estava sabendo, nós não queremos nada, nós queremos só a correção, e nós não queremos a Monterranão, não é, Sérgio? O Sérgio é uma pessoa que diz, não, não, nada disso, não fomos atendidos, então, eu acho, se a gente quiser discutir uma avaliação de piso, dentro da economia ministrada do Rio de Janeiro, nós temos que ver com cuidado, qual vai ser o erro, que nós vamos cometer, dentro da última lei que foi aprovada, que o Supremo colocou, quanto que vale isso hoje? Aí eu concordo com você, então, nós temos que somar os três anos, e ver essa avaliação, é isso que eu estou te falando, mas quero parabenizar a tua atuação, agora, eu quero falar, novamente, esse negócio que vai bem na Casa Civil, todo governo que entra aqui, ele é aliado com aquilo que está no poder, e quem está no poder hoje, com todo respeito, o que eu vejo são 220 milhões, 23 mil fantasmas, aí, certo? Um monte de policial fazendo, aquela que estão na Polícia Segura, o número de policiais pagos, já daria para contratar durante cinco anos, quase 6 mil nós de policiais, eu quero ver esses policiais da presença segura, trabalhando nas comunidades, para tirar de barricada, ajudar a colurbia, limpar os rios, lá eles não vão, eu quero ver esses policiais, porque, que estão isso, é ajudando, para lá, que acaba com a gatonete, que as pessoas livres, porque nas grandes comunidades, não tem isso, sabe por quê? Porque quem paga esses policiais são essas pessoas humildes que nós estamos discutindo aqui, são os professores, são o pessoal da Colurbe, são os de metalúrgicos, são o civil, são todo mundo, pessoas que trabalham em hospitais, então, essa é uma linha que a gente tem que aprender de estudar, eu peço desculpas pela minha, a minha colocação longa. Bom, posso complementar? Não, então vai você primeiro aí, Magata. Não, não, por favor, vai, Magata. Diga, diga, diga. Então, então, Edmundo. Não, o Sérgio, a questão não é de falar bancada, Sérgio, a questão é a gente ouvir todo mundo, para poder a gente também aceitar a ideia do outro, senão, se falar bancada, eu tirava, eu falava assim, quem vai falar pela minha bancada, é o meu ali, que eu gosto dele, que eu falo o meu, advogado ali. Ah, Claudinho. Na verdade, só então, dois segundos aí, enquanto o Edmundo pede a palavra, a proposta é no intuito mesmo de a gente tirar esse argumento, que esse escudo que eles estão usando contra o encaminhamento ali do piso, porque a hora que a gente mostrar que o conselho chegou no consenso, não tem mais argumento. A máscara vai ter que cair, ele dizer, eu não vou mandar. E aí muda de figura, vocês sabem como funciona isso. Então, por isso, a minha ideia de a gente insistir um pouco ainda na confecção desse conselho, nesse primeiro trimestre aí, janeiro e fevereiro, porque acaba com esse, com a possibilidade de dizer, olha, vocês não fizeram uma parte. E não é isso, a gente sabe que não é. Está bom? É justamente isso que eu queria comentar. Você fechou aí em cima do que eu ia falar. É que, na verdade, é o seguinte, a cada ano que passa, que eu tenho percebido, e quando você assumiu, Alex, eu ainda fiquei mais esperançoso, mas nada se resolveu porque eles têm a caneta na mão. é um absurdo o que esses caras estão fazendo. Isso é um retrocesso. Isso é uma política escrota. Isso não tem cabimento. Não é possível que os caras, pelo menos, chegassem para a gente aqui da bancada, olha, a pasta civil acha que não podemos avançar no processo por causa disso, 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 disso. não. A gente vem para cá, debate, conversa, estuda, prepara, argumenta, faz pauta, prepara a mensagem, envia. Os caras parecem que não estão nem aí. É assim que eles estão fazendo. É assim mesmo. Uma secretaria de trabalho, onde nós estamos no oitavo secretário de trabalho, em dois anos, o que eu vou esperar? Em quatro anos. O que eu vou esperar aí? O que eu vou esperar desse cara? O que eu vou esperar desse governador? O que eu vou esperar? É um absurdo. Então, eu achava, Alex, eu sempre defendo essa tese, que você acabou de fechar aí. Cara, nós já chegamos no ponto máximo. Eu acho que aquilo que você puder fazer para que eu, realmente, o cara perceba ou desperte, não, espera aí, existe o CETES. Porque eles cagam para isso. Eles estão nem aí, cara. Eles não estão nem aí. Eles são maus. Eles são maus. Todos eles interessados no seu umbigo, nos seus interesses, não estão interessados com a luta do trabalhador. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado. Depois, Rafael. Na verdade, eu acho, minha impressão, ao longo desses anos que eu vim aprendendo aqui, colaborando com... Vou falar um pouquinho do microfone, para o pessoal de casa. É. Na verdade, eu vou falar uma observação que eu venho amadurecendo aqui ao longo desses anos, onde eu tenho aprendido com todos os argumentos que são colocados aqui na mesa, e a minha própria experiência de vida também. Então, eu acho que, assim, nós, brasileiros, somos muito criativos e somos muito indisciplinados. Existem leis, e eu falo para vocês que o empregador, a lei vale. O que está na lei, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir a superendência do trabalho, pelas suas delícias do trabalho, ao fazer a auditoria, vai me levantar. A Receita Federal vai me levantar, baseado nas leis. Então, a gente tem que ser um povo mais disciplinado. Existe uma lei. Vamos seguir. E a gente não faz isso. E vai se criando as distorções todas. E isso que a gente tem hoje é um emaranhado dessas distorções, a meu ver. Vamos lá. Existe um piso nacional, salário mínimo nacional, e nós temos uma lei que se permite fazer um piso estadual. Quando você cria essa lei do piso estadual, ele, basicamente, é para quem não tem convenções coletivas, sindicatos, não. Tem sindicatos que os representam. E, logo no início, vocês demoraram, eu não demorei tanto, mas vocês demoraram dez anos para a gente acabar com o que se vale a mais. A gente demorou, nós, na Federação das Indústrias, junto com outras entidades empregadores, fomos procurar e fomos pesquisar. Descubrimos até decisões do Supremo Tribunal Federal decidindo já a favor de já acabar com esse assunto. Mas nós gastamos tempo e hora quando já existia uma determinação legal, nós gastamos tempo. Tempo e hora. Eu, quando entrei aqui, talvez eu tenha aqui, sei lá, cinco anos, sete anos, mas eu comecei a combater esse assunto. Foi o primeiro assunto que eu, como gestor e representante da Ferjã, fomos combater. e conseguimos o mérito. Falo também dos feriados. Sempre coloquei aqui. E nós temos um Supremo muito estranho. Porque, quando você pega a lei federal, a lei federal fala assim, o Brasil tem sete feriados nacionais. O município, o Estado pode ter um, um feriado que ele acha que seja o mais digno daquele Estado. E os municípios têm que ter quatro. Sendo que, desses municípios, quatro são dois, são os feriados religiosos. Agora, esqueço o nome. O que aconteceu? No governo Henrique, foi fazendo várias medidas, novos feriados, isso, aquilo. E no governo Fernando Henrique, ele fez uma revisão. Eu falo isso porque eu estudei isso profundamente, já falei aqui várias vezes, tentei recuperar isso, defendendo a Fijan, a Fijan, ela se coligou, foi amigo escuro da Confederação do Comércio, que tinha já entrado no Supremo contra esses assuntos. Aí vem Fernando Henrique e mantém seis feriados, inclui finados, finados é um feriado municipal que todos os municípios decidiram ser, era um feriado municipal, e esqueceu e deixou para trás aquele que se colocou a portaria que se criou 12 de novembro, Nossa Senhora de Aparecida. 12 de outubro. Esqueceu, deixou lá para trás. Então, ele revoga todos os demais, mas esquece. Então, hoje, o Brasil tem oito. Então, essas coisas de esperteza, de... Eu falo o seguinte, o Brasil precisa trabalhar. Agora, o Brasil precisa trabalhar com seriedade. Nós não temos que ficar inventando essas coisas. E se inventam. Então, o trabalhador, ah, isso é feriado, aquilo lá, e fica essa conversa de gastos de tempo enorme, e a gente vai perdendo competitividade. Então, eu acho assim, a lei fala que a gente deveria ser daquelas categorias que não são representadas por convenções coletivas de trabalho, mas nós temos... Tínhamos sete, com esforços gigantes, temos seis. Se você vai lá, você tem pedreiro, que está na Constituição, viu? Uma das mais altas categorias que tem representatividade. Não, mas aí tem um equilíbrio, do Sérgio, se você me permite... Não, 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 deixa eu só... Não, 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 então, eu acho assim, a gente precisa ser sério. A lei tem que servir para mim, empregador, para eles e para o Estado. Você lembra que teve um piso aí que a gente, para o Estado, não valia? Isso é uma coisa que, assim, é a falta de seriedade com o compromisso em que a gente tem que seguir uma regra. Eu não posso passar desse trilho nem eu, nem você, nem o Estado. Se eu faço algum erro médico, se eu sou médico, eu sou caçado. E eu posso fazer uma outra faculdade, não vou ser mais médico. Acabou. A minha carreira como profissional médico. Engenheiro, a mesma coisa, e vários e vários aí representam sim. A nós, tudo é válido. Eu tenho que trabalhar tantos anos para me aposentar. mas existe aí no governo federal que em dois mandatos a pessoa se abusenta e aposenta para o resto da vida. Então, essas disfunções todas que o Brasil se permitiu a fazer fazem essas favelas. A favela é corrupção. A favela é um fruto da corrupção, porque quem vai lá para fora e vê a China, como eu fui lá em Xangai, 40 anos atrás, Xangai, era aquele arrozal, aqueles filmes chineses que vocês viram. É uma favelão com um homem carregando. Xangai hoje, 40 anos depois, é muito maior que São Paulo. 30 milhões de habitantes, trimbala, são nove linhas de trimbala, viadutos de seis andares. E a gente vai lá ver o concreto, tudo de alta qualidade. Então, o que nós precisamos, na verdade, a gente fica reclamando, mas a gente está doente. A gente não conseguiu curar, a gente precisa se curar. A meu ver. Enquanto a gente não se curar, a gente vai ficar aqui falando, falando, e não vamos resolver. Eu falo assim, nessa pandemia que aconteceu, sobrou para quem? Para os empregadores e para os trabalhadores. O peso maior foi para os trabalhadores. Houve demissão em massa, houve fechamento. Aí eu pergunto aqui, eu estou aqui na Assembleia Legislativa, nessa casa aqui. Os nossos deputados que têm certos privilégios, além do salário, ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Alguém abriu mão? Nosso deputado federal, alguém abriu mão? Nosso senador, alguém abriu mão e falou, vamos ficar com o salário, vamos abrir isso aqui e vamos dar os 600 reais para quem precisa. Não. a coisa não foi assim. Então, essa falta de seriedade, de compromissos que a gente tem como cidadão brasileiro, isso é o que nos atrapalha. A gente, hoje, está doente, mas a gente fica falando de coisinhas. A gente não está. É igual a você, eu estou com dor de cabeça, você toma remédio. Vai lá, esse alto me dica. Você não está combatendo a sua raiz. ou um problema na sua coluna que está afetando essas coisas. Então, isso é consequência. Então, nós sempre vamos ficar discutindo enquanto que eu falo assim, salário é assunto do Estado. O que você acha que tem que pagar aqui no mínimo? O Estado tem que definir. O secretário de fazenda tem que falar. Eu penso assim, e traz aqui para o conselho, vocês assistem, definem, discutem. É isso que a gente tem que fazer. agora, o que a gente já viu aqui, vocês faziam uma proposta, nós faziam uma proposta, aí o secretário pega, vou fazer uma média e manda para a Assembleia. E a Assembleia faz o pior. Ele não faz nenhum estudo e aumenta. Se ele não tem nenhum compromisso com a responsabilidade, se isso vai ser bom ou não, aí eu falo para vocês. Nós chegamos até em 2018, se não me engano, em 2019, nós aqui do Rio de Janeiro, nós tínhamos 9% acima do salário de São Paulo. Nós estamos a 24% acima do salário mínimo do país, quando São Paulo é nosso vizinho, Minas não tem piso, como o Espírito Santo não tem piso, lei do piso, agora o salário mínimo. O que faz a indústria? Eu, se eu for, eu sou gestor, faça conta. não é o salário piso, mas é o que eu falei na Assembleia, aqui nessa casa, aqui no Líder, que depois eu achei que ia ser preso aqui. Eu falei para eles, eles eram corresponsáveis por essa falta de respeito ao Rio de Janeiro. vocês estão preocupados em desempregar? Vocês estão preocupados em não dar segurança jurídica? Vocês não estão preocupados em proteger, mas sim aumentar a violência? E comentei com eles, nossa empresa teve que comprar um equipamento em São Paulo, uma peça, tive que buscar em Itatiaia, não entregava em Alcântara, ao ponto que nós chegamos. Então, eu falo isso, e aí o que aconteceu? Quando ele foi falar do piso, eu falei do piso, ele é do PCDB, ele é de Niterói, já foi candidato a prefeito lá, esqueço o nome dele, ele me procurou na Assembleia, me localizou. Aí, nós que sempre usamos o INPC, seja no salário mínimo, seja aqui no piso, sempre foi o cálculo, foi esse, eu vejo que o nosso subpreendente fala em IPCA. Ele olhou, mas ele falou o seguinte, nós, como o INPC deu um número menor, o IPCA deu maior, nós usamos esse IPCA e demos o IPCA. Foi quando deu aquela máxima, 9% acima do salário de São Paulo, 24% acima do salário mínimo. Então, isso é uma irresponsabilidade para a indústria. Nós vamos criar emprego como? E aí eu falei também, e nós já discutimos aqui, isso que eu acho que tem que fazer, dar ao secretário de trabalho, que ele é o responsável de emprego e renda, diz o seguinte, olha, nós pagamos o maior ICMS do Brasil sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre telecomunicações. foi necessário agora o governo com o Congresso abaixar a régua para 18%. Mas a gente pagava 34%, eu lembro que você fez um comentário, mas a indústria pagava 34% de ICMS. Então, isso, e nada se fez. Quando a gente veio aqui, quando a gente vem para cá, a gente fala o seguinte, o Estado, ele tem complicação, o Estado não vai ter dinheiro, suponha que o nosso petróleo baixasse para 45 dólares o barril, não fosse vendido a CEDAI, o Estado não estaria pagando salários hoje. Então, isso é o que o Oswaldo, o professor Paulo Osório fala, não é bem assim. Nós estamos fazendo esses investimentos porque o petróleo está a 100 dólares o barril e se vendeu parte da CEDAI. Então, a gente tem que cobrar, na verdade, do Estado, do Judiciário. você sabe, eu falo da Previdência, a gente fez o estudo, vocês têm, você pede para o D.E.S., estudar, pede para ele, que é economista, ele vai ver. O Judiciário tem gente de 150 a 300 mil de aposentadoria. Parte desse grupo pequeno absorve 60% do dinheiro que vai para a aposentadoria dos demais. Você acha que é normal, três anos atrás, o Legislativo ter 22 mil reais de média de aposentadoria e nós aqui, 1.200? Você acha isso normal? Não. Então, essas discussões todas é que deixam o Brasil nessas nossas falas. A gente não consegue resolver esses problemas porque existe um privilégio gigantesco no Legislativo, no Judiciário e na alta administração do Executivo. Então, e muita gente do Executivo, que não é concursado, é comissionado, esses estão sofrendo o processo normal que a gente está sofrendo. Mas você chega aqui também, tem a sensorista ganhando não sei quanto e que não trabalha porque foi concursado como sensorista. Então, essas discussões todas são muito difíceis de você resolver. Eu estou falando isso porque eu não sou um gestor público, porque se eu fosse gestor público, provavelmente as pessoas estavam me ameaçando de morte. Você está ganhando tanto? Vamos tirar. Vamos tirar essas coisas todas. Vamos acabar com isso. Então, isso... O sistema também não permite você agir dessa forma, não. Esse é o problema. Então, a gente fica em uma situação dificílima. Por exemplo, se eu fosse gestor público, se eu estivesse aqui, vários ascensoristas ou garções que na época precisavam, na época que se contratou, fez o concurso público, está aqui, mas eu não consigo fazer com que eles trabalhem. A fala dos chefes. Não, não, não. Você vê como o sistema está complicado. Então, por isso, eu falo assim, nós estamos em um país que tem tudo para ser. Eu falo assim para todos. Olha, Brasil, o mundo sabia, porque eu estava falando para ele, quem tinha informação no passado estava quilômetros na frente da gente. Eu lembro que, como empresa, a gente pagava o FGTS, a pessoa ia saber lá na frente se tinha ou não tinha, para sacar o FGTS demorava, acho que, 90 dias ou 60 dias. Hoje, você saca em 10 dias. E a pessoa sabe se depositou ou não depositou com a informação. Então, hoje, a informação acabou com esse tipo de procedimento que houve no passado e que as más empresas e os más gestores usavam e abusaram disso. Eu também posso ter usado isso. Não tinha dinheiro para pagar, demorava, pagava depois, pagava com multa e pagava. Mas, hoje, a pessoa sabe no dia seguinte. Se eu não pagar hoje um imposto de renda retido na fonte, um CSLL, um PIS, cofins, no mês seguinte, em janeiro, eu já sei que tudo é vendo. Vai aparecer. Então, o sistema de informação melhorou muito, fez com que a gente pudesse fazer muita coisa boa, importante. É isso que eu falo, que o Brasil precisa ser sério. Mas, como consertar isso tudo que eu dei falando? Difícil. Então, eu falo assim, quando o Andalácio defende que vai ter que corrigir lá atrás, eu falo o seguinte, eu na Firjan, hoje, defendo o seguinte, olha, pessoal, eu fui lá, quase fui preso, mas eu já conversei aqui, mas o pessoal pegou. Embora eles respeitem a Firjan, me respeitam também, mas, quando a gente fala, eles escutam, mas raja. Então, eu já falei aqui sobre ICMS, da gasolina, eu falei tudo isso, mas nós nunca geramos um documento dizendo assim, secretário, nós precisamos que o senhor trabalhe, fale com a... Tem que diminuir essas coisas aqui, que isso está tirando competitividade. Então, eu falo para você, a gente tem que fazer uma política de industrialização, hoje, nós somos uma referência na América do Sul, não tem ninguém igual ao Brasil, mas precisamos muito mais, porque o mundo avançado está muito mais à frente do que a gente. A gente ficar comparando com a Mara Latina não vale mais, a gente é muito melhor hoje, o país é muito melhor que qualquer país latino-americano, não tem mais como segurar esse país. Para vocês terem ideia, nós somos a terceira indústria auto-aeronáutica do mundo, a terceira? O que é isso de tecnologia? É verdade que a gente não fabrica turbina e tal, mas nós temos a maior revisão do mundo, que é o seu mar, lá em Petrópolis. Então, a gente tem tecnologia, tem, a gente sabe fazer. Hoje, o porto de Santos, de São Luís ao porto de Santos, está ligado por ferrovia. Por que nós abandonamos as ferrovias? Essas coisas que a gente não consegue entender. Por que a gente tinha duas, 1.500 obras no início do governo Bolsonaro, iniciadas pelo governo federal e não concluídas nesses anos todos de governo? Para não desenvolver o país. É isso que eu falo. Isso aqui é uma política para não desenvolver o país. A transposição do Rio São Francisco, ele é um projeto do império. Nós concluímos agora uma vergonha. abandonamos aquele pessoal todo, mas aquilo, daqui a 10 anos, vai virar um centro de fruticultura invejável. O mundo vai, aquele pessoal vai virar rico. Com tecnologia de Israel, com gotejamento na ponta, você não vai usar inseticidas, você não vai usar hoje fertilizantes necessários. Então, o que está precisando para a gente é seriedade e a lei tem que valer para você, para mim, empregador, vocês, trabalhadores, vocês falam muito em direitos, mas vocês têm obrigações e deveres. O Estado, o governo federal, o governo social tem obrigações, sim. O legislativo, o judiciário tem obrigações, sim, e tem que fazer direito. Que negócio é esse de você ter tantas regalias? Você concorda em receber 1.200 reais há três anos atrás como média do trabalhador, eu, você, todos nós aqui. E que o nosso legislativo tenha 20 mil? Você concorda com isso? Por que a gente não fala isso? Porque a gente sabe que a gente não tem a caneta, então a Firjan sempre fala com muito cuidado, porque senão a gente... Mas, para falar com muito cuidado, você não consegue acertar. Nós viemos aqui na época do Sérgio Cabral sobre o fundo de pobreza, 1%. Nós viemos conversar com ele disso aqui. Viemos um grande grupo. Ele falou, não, espera, deixa assim, eu estou precisando. Mas não vou renovar. Renovou. Um ano. Depois, alguém aumentou para 2%. Recentemente, houve uma tentativa aqui na Assembleia de passar para 3%. Agora, semana passada, ou essa semana, houve uma tentativa aqui na Assembleia de passar um projeto para aumentar o ICMS para 23%, mais 2% para 25% na ponta. Você ter um sócio de 1,4% do que você vende, você acha justo isso? Você ter um sócio... O que ele faz para a gente? Qual é a infraestrutura que tem? Saúde. Saúde. Educação. Eu, quando era jovem, eu queria estudar nas escolas públicas em São Paulo. Não conseguia. Eram as melhores escolas, eram as escolas públicas. Primários, ginásio, na minha época. Então, isso é o que? Estado. Por que tem milícia? Omissão do Estado. Não é omissão da área privada. Não é omissão do trabalhador. Omissão da área pública, que não faz estrada, que não faz infraestrutura adequada, faz algumas coisas longe, a pessoa não tem nem ônibus direito, nem transporte direito, nem energia elétrica direito. Você gera uma confusão. E aí, nós temos... Faz você, Luiz Edmundo, uma casa aqui acima de 100 metros aqui. Sabe você como tem CPF, vou te destruir. Mas a população que não tem vai subindo. Não tinha que ter favela aqui. Não tem que ter favela. No Brasil, não precisava. Isso é fruto de corrupção. E que a gente... Assim, eu falo para você, o sistema político é tão distorcido. Eu, que sou universitário de pós-graduação, não sei votar. Eu votei duas vezes no Sérgio Cabral, votei duas vezes no Pesão e votei no Rui do Seu. Então, eu não sei votar. Acho que não. Mas você, você votou em quem? Eu estou falando que votou no Bolsonaro. Mas ele votou em mim. Não, mas você é culpado de manter um sistema que corre por rosto que está aí. Não, mas não vamos, não vamos, não vamos, não vamos personalizar. Não, não, você votou em quem? Você votou no Cabral? Ô, Sérgio. No dia que eu tinha pedido para assinar o documento que a gente ia bater de frente com a Secretaria do Trabalho. Lá na Pijã. O que é que você está falando? Você meitou na farofa, meu amigo. O que é isso? Você não assinou o documento. A gente queria manter a Secretaria do Trabalho. Não, eu não vou assinar o documento de abraçar, que não pode. Não, 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 espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Calma, calma, calma. Nas instituições. Nossa instituição é muito séria. Calma, calma. Privada. Olha, olha, quando vocês pediram, foi um, ele era assessor do nosso deputado estadual, que depois foi ser deputado federal. Melo, é isso ou não? Céu? Melo. Lembra? Não. Não, ué, não, eu acho um deputado muito, sempre foi defensor de vocês. Não era o Paulo Melo, não, é o Paulo Ramos. Paulo Ramos. O secretário dele, né, fez um pedido, né? O Renan. Renan, de abraçar a Petrobras, aqueles escândalos todos. A gente não assinou. Não, não, na verdade, a gente estava falando, quando teve a extinção da secretaria. não, não, vou chegar lá, vou chegar lá. Cláudio, você sabe que é um advogado, e advogado, a gente tem sempre muito cuidado, que ele é capaz de... Chorão. É, e chorão, chorão, só reclamo. Ele falou o seguinte, você sabe que é advogado, você é inocente, mas ele te prova que você é culpado, você vai preso. E pega um inocente, um culpado, culpado, e deixa ele inocente. O advogado é capaz dessas coisas, tanto na área tributária, como em tudo na vida, o advogado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vai defender o interesse do seu cliente. e ele vai buscar a referência e a brecha onde ele possa defender. Então, o Cláudio, ele é um especialista em armadilhas. Ele foi o único que me fez cair numa armadilha. Indalécio não me fez cair em armadilha, e, quando eu cheguei aqui, ele sempre foi muito agressivo, muito incisivo, muito... Vocês o conhecem? Melhorou muito. Depois que ele doou um órgão dele para um outro sindicalista, e esse sindicalista piorou muito. Que porra de órgão é esse? Que órgão é esse? É peru? É estômago? Entendeu? Que órgão foi esse? Morreu muito. Muito. O homem fala um monte de coisa, não fala? No próprio, você sentiu uma palavra, ele fala mal do presidente Bolsonaro, mas ele fala o quê? Ele também fala... Nem vou falar aqui, mas ele fala coisas que... que um dirigente não deveria estar falando. Desculpa, desculpa. Não? Desculpa. Está certo? A sua postura como um dirigente sindical líder também tem que ser uma... Polido. E quando o Alain vai de camiseta, você também fala... Não, aí você vê a seriedade da empresa. Que negócio é esse? Você está aqui. Você distorou a coisa? Não, não, não. Você apoia o que está ocupado. Quando eles pediram para a gente falar, a gente foi e falou que o Estado precisa diminuir. Nós falamos disso aqui... Eu lembro, eu lembro. O Estado precisa de... Agora, vocês pediam... Aí falam que ia extinguir esse credo de trabalho. Aí você, capitana de Procláudio, vamos fazer um abastinado. Não, não, não. Deixa eu só... Eu não assinei, não. Porque nós não podemos fazer isso. Não, não, Sérgio. Sérgio. Não foi assim, não, Sérgio. Sérgio, não foi isso, não. Eu estou escutando você falar. Você me desculpa. O que nós pedimos é que fosse dar continuidade uma secretária de trabalho, está certo? Que já havia longas datas. E ele usou ao mesmo tempo de acabar com o Ministério do Trabalho. Nós fizemos um documento, todo mundo, para não extinguir. É tanto, Sérgio, que a verdade é verdadeira, que depois ele criou novamente a secretária de trabalho. Foi. Antes de recriar o Ministério. A gente não pode, como instituição, falar mais. Deixa ele fazer um pedido certo. Eu queria só uma parte. Você faz uma pessoa só porque é na parte. Não, só para concluir. É só para a gente voltar para a pauta, gente. É porque... A gente, a gente, o governo, o que o governo, eu acho que percebeu, eu percebi. Toda vez que a gente manda para a Assembleia, a Assembleia não faz um estudo técnico correto. Não faz como a gente faz aqui, fica discutindo, ir no IPC, vai fazer o quê, vai repercutir como. Nós queremos o quê? Gerar emprego, renda. Ou trabalho, melhor. Eu não falo mais nem emprego. Emprego é outra coisa. É trabalho. Trabalho e renda. A gente precisa gerar trabalho e renda. Mas o que acontece? Vai para lá, eles põem qualquer coisa, eles estão... Eles vêm em votos. Eles vêm em vocês, votos. Então, se puder aumentar 10%, você vai aumentar 10%. E não tem justificativa. Aqui a gente discute com justificativa. Por que a gente não concorda? Por que é isso? Por que você defende essa tese? E por que um órgão tão gabaritado, que tem tanta assessor, não faz um trabalho técnico? Olha aqui. Nós entendemos isso aqui, isso aqui. Repercute isso. Quando você fala para o pessoal que nós estamos pagando 9% de São Paulo, acima de São Paulo, naquela época, 24% acima do salário mínimo, fica todo mundo, sabe? Como se nada soubesse, como se isso não afetasse as indústrias e a empregabilidade. E aí, eu falo assim, nós, nessa época, estávamos defendendo o quê? Manter o mínimo de emprego possível. Não foi dar ganhos ao trabalhador. É manter o trabalho. Porque quantas nossas empresas demitiam? Muitos, não é? Ô, Sérgio, eu queria saber... É isso que a gente tem que discutir e que tem que ter responsabilidade na alerja. A alerja tem que ser responsável por chegar aqui e falar, olha, pessoal, eu vim aqui. Estou aqui, o Rafael vai aqui, é o meu representante. Então, está aqui. Meu estudo técnico é esse aqui. Eu proponho isso aqui. O que vocês estão... Estou deixando aqui para vocês analisarem. Mas ele tem que vir aqui. E vai ter que escutar a gente. Mas não. E, para isso, a gente tem que ter um projeto em mão, gente. Para isso, nós temos que ter um projeto em mão para até poder suscitar e trazer essa discussão para a capa dentro do Conselho. Então, eu acho que ele está em um lugar, o Alex, a gente, eu tenho responsabilidade, peço desculpa, Alex, porque eu tenho responsabilidade de você estar aí, porque eu articulei isso com o Carlos, falei com várias pessoas. Como é que a gente vai fazer no CETERJ? com mudança de secretários de tantos e tantos meses, e que não dão continuidade a nada, a gente está sem direção. Eu sou um gestor, amanhã o rapaz é o gestor, daqui a três meses o Cláudio é gestor. Como é que a equipe técnica funciona? Aí eu concordo com você. Aí eu articulei, articulei, a Fijan, articulamos, falamos com o Carlos primeiro, que ele era o presidente anterior, falei com, eu acho que é o UGT, Cláudio, falei com Eduardo, mas não falou com o Alex. Não falou comigo. Não. Não, também não falei. Não, falei com dois representantes. Falei com dois representantes. O presidente anterior, ponto. Ele é o presidente anterior. E o homem da madilha, o chorão. Então, falei. Ah, o da magia. Certo, é. Falei com os dois. Então, eu falo o seguinte, isso é o que a gente precisa, não é? Poxa, o que a gente faz com o secretário que nos boicota? E se acha que a quarta reunião, a quinta reunião, que nós não temos quórum, porque falta os representantes nossos, do Estado. Ah, notas do Estado. Estado, do Estado. Isso só é uma parte, se você me permite. Eu acho até que mereceria, mereceria, porque nós somos regidos pelo pessoal do Codefat, não é isso? Isso. Acho que mereceria a gente relatar essa situação para o Codefat, porque o nosso regimento, ele tem que observar o que é estabelecido pelas normativas do Codefat. A lei. A lei, exatamente. A lei e o regimento, mas que tem origem no Codefat. Então, nós teremos que expor a nossa situação para o Codefat, para que os integrantes de lá deem uma solução para isso. Porque é impraticável que no nosso Estado, um Estado que foi tão prejudicado na questão da empregabilidade, na questão dos escândalos todos que aconteceram, lei da corrupção, que a gente não... O principal... Eu diria que é o principal órgão consultivo, como o Estado me lembrou aqui, para o Estado de política pública, de geração de trabalho, de renda, a gente não conseguiria chegar a ter as reuniões porque não tem quórum. Isso, na verdade, é um absurdo. Então, eu deixo até essa sugestão aqui para que a gente possa, na próxima reunião deliberativa, fazer... Isso. E queria só fazer uma correção, Sérgio, porque é importante a gente sempre lembrar isso, para que as pessoas não fiquem com a impressão errada do que são os pisos salariais. Os pisos salariais, eles não são devidos para aquelas pessoas que não têm sindicato. Porque, na verdade, todo mundo, praticamente todo mundo, tem sindicato, tem representação sindical. porque o trabalhador que não tem um sindicato na base, ele é representado pela federação, que representa as categorias inorganizadas. O piso estadual é para aquele trabalhador que não tem piso fixado em convenção coletiva ou em lei. Vou te dar o exemplo do servente de obra, por exemplo, da Constituição Civil. Ele tem sindicato? Tem. Mas, se na Convenção Coletiva da Constituição Civil não vier estabelecendo um piso para o servente de obra, passa a ser aplicado o piso que foi fixado pelo Estado para o servente de obra. Não, eu não estou discutindo o mérito do percentual, eu estou discutindo a aplicação da lei. É que vai além do conceito da representação. É, vai além da representação. Então, o piso serve para isso. Eu vou fazer, então, mais um acréscimo e uma crítica para a gente. A gente, assim... Sérgio, vamos ser objetivos aqui que está tratando que você já foi no mundo, na Lua, em Marte, já foi no Japão, na Índia. Não, nós fizemos um empanamento há um tempo atrás, uns quatro anos atrás, quando eu estava mais empolgado em aprender com vocês, discutir. Então, a gente, quando mais aprende, porque a gente... Não aprendeu, eu vou estar, mas o resto está aprendendo direitinho. Então, se me permite, Alex, que o Eduardo faça uma leitura de ver quantos sindicatos de trabalhadores existem neste país e quantos sindicatos patronais existem. Se ele quiser pegar o Brasil, ele pega, mas, se quiser o Rio de Janeiro, é melhor ainda. Então, o que eu vi isso há uns quatro anos atrás, talvez? Existiam as que... Mas essa distorção tem explicação. Você vai falar que tem 27 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil empresariais. Não, eram 2.500 patronais e 12 mil por aí de trabalhadores. O que eu falo? O que eu falo? Aí, você sabe, você sabe, eu sei, existem sindicatos patronais que querem ser presidente porque tem um voto lá na Federação das Indústrias, ele participa lá, tem... Não, essas vontades de vaidade, mas não estão interessados na responsabilidade e nas obrigações que ele tem como presidente de sindicato. Ele está interessado no que ele pode aproveitar como presidente. E assim é do outro lado. Só que do outro lado, e você sabe, nós tivemos aqui, o Ministério do Trabalho sempre foi normalmente gerido pelo partido PDT. E eu fui num evento que o superintendente do trabalho, aqui na superintendência, deu uma série de cartas em que Bartolomeu estava lá. O principal, assim, o principal central era do Bartolomeu. Estava lá, recebeu uma série de... E aí veio o escândalo de venda de títulos, não veio? Não veio um escândalo que tem títulos vendidos aí de sindicatos? De carta sindical. Carta sindical. Então, você vê que o Brasil é pouco sério. Até isso, se vende, se faz negociata. Então, é o que eu falo assim, Eduardo, levanta. E aí eu falo para você, muitas vezes, você tem sindicatos, presidentes de sindicatos, eu falo assim, tem na área patronal, aí joga tudo para a Fijão, a Fijão faz isso, a Fijão faz aquilo, ele não faz nada. Ele só assina. Que tem também do seu lado. E tem muito. Aí é necessário ter a cobertura de um piso salarial, porque aí ele não é efetivo. Aí o governo patrocina esse guarda-chuva. você me desculpe, mas você fez uma acusação séria. Não, não, não fiz acusação, não. Eu tive presente lá e o superintendente entregando. Eu fui lá, eu fui convidado. falou do Bartolomeu. É, falei do Bartolomeu. Eu falei do Bartolomeu. Falou do Partido que ele é... Mas isso é uma verdade. Receberam... Eu não sabia isso do Bartolomeu, não. É porque eu estou ausente, porque eu não estou acompanhando a reunião, não. Fala aí, olha o Bartolomeu. Você pediu do Bartolomeu. Vai ter que provar isso, hein? Bartolomeu, fui eu, fui eu, você pode perguntar para todos aqui, que resgatei um trabalho que estava sendo feito aqui, porque vocês, há muitos anos, pediam para entrar, eles e a associação comercial, eu resgatei isso, tá? E quem concluiu foi o Carlos. E teve uma gestão da Ana Asch, muito importante também, da Secretaria de Cláudia, da Secretaria, no empenho de a gente legalizar isso. Então, isso era um assunto muito... Então, eu não estou acusando o Bartolomeu. Eu estou defendendo, eu defendi você e continuo defendendo, mas que eu vi, vi, e por isso que se deu esse escândalo. Como é o Ministério fazer isso? Uma superintendência fazer isso? Não é o superintendente. Mas o que o Magata está falando nesse assunto todo? Eu não estou entendendo. Foi a Magata, você aqui hoje está deleitando um assunto que não tem nada a pauta. Eu sempre estou pedindo, eu sempre estou solicitando a gente fazer o policial, porque essas coisas vão ficando represadas na gente. E hoje eu resolvi falar porque é o final do ano, que eu pelo menos falo, que eu não deixo para 2023. Esse conselho intersério. Mas vamos lá. E a Magata, deixa eu só falar uma coisa que é importante. No microfone. Está no microfone, está desligado. Está, está. Ok. Você falou, fez um discurso aí, você devia realmente, esse não é seu público, tá? Mas acho que você devia ser um... Não, não, espera. O que eu defendo, o que eu falo. Ok, você está defendendo. Só que eu acho que é um discurso que você fez aí, que você realmente fez uma viagem, tá? Para ser eleito deputado, alguma coisa. Mas o seu público não é gente, tá? Primeiro ponto. E aí você falou duas coisas que eu estou... que não está claro para mim. Você disse primeiro o quê? Que algumas leis não são seguidas. Aí você deu alguns exemplos meio que viciados. Mas você falou uma coisa, o seguinte, em relação ao Fernando Henrique, ao governo dele, falou que ele foi... usou uma esperteza em relação aos feriados. Tá? Nesse sentido. Não, não, não é ele. Ele assina. Alguém da equipe dele libera. Porque o homem não consegue ler essas coisas. Você é contra o zumbi. É você contra o zumbi. Se lembra disso? É a segunda-feira de carnaval. Carnaval. O que é você, senhor? E a segunda-feira é de carnaval. O Italesio quase ficou louro. Mas um ponto que eu quero trocar o seguinte. Você... Não, rapidamente, rapidamente. Você falou desses feriados e falou que são muitos feriados. Aí você disse, aí não se tem trabalho. Só que você está esquecendo da indústria do lazer, dos hotéis que você falou. Que quando tem feriado, tem toda essa situação, essa indústria é o momento deles ganharem dinheiro e fazer girar a economia. Então, os feriados não são os culpados. Olha, veja bem. Não precisa fazer feriado. Carnaval, uma... Olha, eu tinha filial em São Paulo. Nossa empresa tinha filial em São Paulo. Em São Paulo, a gente trabalhava. Não tinha carnaval em São Paulo. Eu sou dessa época. 1970, 1980... Isso era só no bairro da Liberdade. Não, não. Não, não, não. Trabalhavam. Nossa filial trabalhava em São Paulo. As nossas obras no interior de São Paulo, todos trabalhavam. Não era feriado. Batia o dia do dragão lá. Não, não. Eu digo o seguinte, eu digo o seguinte, você não precisa criar um feriado. As empresas sabem, vocês sabem. Ninguém consegue trabalhar em feriado. O que a gente fazia? Não trabalhar segunda, não trabalhar terça, não trabalhar quarta. Mas compensa. Compensa com 15 minutos diários a mais. Eu acho que coisas assim, não se pode ficar... Sérgio, deixa eu te falar. Desculpa, presidente. Eu vou botar em foco. Eu vou focar o assunto. Eu estava só me referindo a coisas que você falou. Vamos lá. Eu estou sendo paciente, gente, mas vamos voltar para a pauta, sim. Até, em respeito ao Rafael, ele pediu a palavra, tem mais de uma hora. E com a fala dele, a gente encerra esse item do piso, entendendo que a gente vai encaminhar, então, com o proposto aqui por mim, ok? Eu vou ser bem rápido. Vou falar algumas coisas, só porque... É só um pouco essa questão da LERJ. A LERJ é uma casa republicana, né? Quando vai falar de LERJ, a gente está falando de várias LERJs diferentes, vários campos políticos que aqui estão. Inclusive, tem um campo muito forte, que é o campo mais ligado até à própria patronal, que, volta e meia, inclusive, estão colocando as pautas muito boas. O próprio Luiz Paulo é um deputado que sempre está trazendo muitas discussões para cá, que são importantíssimas. Enfim, falando de um lado, assim, de menor peso político, inclusive, não da LERJ, inclusive, porque eu me posiciono, inclusive, como uma pessoa de esquerda, que está nesse campo da esquerda, eu acho que tem muitas críticas que são importantes para serem colocadas. Eu acho que tem uma coisa que o Conselho é muito negligenciado, era nisso que eu falava lá no grupo, que eu acho que o Sérgio não entendeu direito quando eu estava tentando me expressar ali, que a gente discute muita política lá, mas muitas das coisas que a gente deveria estar discutindo dentro do Conselho, a gente não consegue discutir. Não é por causa do Conselho, é por causa do governo. Tem muitas mensagens que são enviadas para casa, que a Mônica, que fez um trabalho exemplar, diga-se a passagem, fazer uma audiência por semana com relação a vários temas diferentes em relação ao mundo do trabalho, de renda também, de questões da seguridade social, não é só uma comissão de trabalho, mas de seguridade social também. Enfim, muitas mensagens do governo sequer foram objetos do CETERJ, não por culpa do CETERJ, culpa do governo. Cadê o governo? O governo não está presente, inclusive, quando a discussão está dentro da Casa Legislativa. O governo tinha que ser o primeiro aqui a passar por aquela porta, com um monte de mensagem em mãos, e falar, Alex, estamos com um monte de mensagem que o Conselho precisa debater. Aí sim, a gente ia ter um monte de pautas que seriam necessariamente tema da Casa, que o CETERJ ia vir aqui na própria LERJ, no dia da votação, para colocar a sua posição. Isso não é uma obrigação da Mônica, isso é uma obrigação do governo, porque é o governo que faz a mensagem. A obrigação do deputado, nesse caso, é fazer as mediações. E aí, o Indalécio, a gente vai ter que fazer também uma... falar em relação ao André Ciliano, porque o André Ciliano foi uma das pessoas que mais tentaram fazer essa mediação em relação à lei do piso. Olha que eu votei no Molon, não estou falando que eu estou no campo do André, não estou. Mas o André tentou. O André se esforçou, o André colocou, inclusive, os conselhos todos lá dentro da sede do governo, lá no Palácio, para conversar com o secretário diretamente, para tentar buscar uma solução em relação à lei do piso. E essa foi uma das iniciativas do André. Teve outras. O André, quando a gente fez a última audiência pública em relação ao tema do lei do piso, ele tentou fazer uma negociação em torno aos 15%. Não conseguiu. E não conseguiu porque houve todo um problema em relação ao próprio governo, porque realmente, o André Ciliano é o presidente da casa. O líder do governo e o governo é uma outra coisa. E aí são todas as mediações que são feitas, enfim, mas o governo... O André não pode determinar o que o governo vai fazer em relação à lei do piso, infelizmente. Não, eu não estou falando da Lécio. vai dar a Lécio. Eu sei. Não vamos... Não, eu sei. Eu sei o que você está falando da Lécio. O André Ciliano, inclusive, ele tentou uma emenda. Ele falou, vamos resolver esse problema. Até a gente brincou, falou, vamos chamar essa emenda de Luiz Edmundo. Porque a Luiz Edmundo tinha falado isso no grupo. Porque não tem uma emenda que garanta que a Lércio seja obrigada. Não pode. É inconstitucional. É inconstitucional. A gente já se debruçou sobre o Cláudio. Acho que o Cláudio não pode. O André tentou. Enfim, então acho que há uma questão toda que envolve o governo que precisa ser debatida. as mediações precisam ser feitas. Eu acho que tem uma questão fundamental que é vamos tentar aprovar a Lei do Piso ano que vem e vamos tentar buscar que a Casa junto ao governo façam mediações em relação, inclusive, ao setor da patronal, aos impactos. Às vezes, uma coisa que você dá aqui pode ser retirada por outro lado com uma outra compensação que possa ser feita. Agora, esse debate precisa acontecer dentro do CETERG. Não pode ser também só dentro da Casa Legislativa. A Mônica várias vezes chamou a atenção. O Nunes, o Rafael Nunes, o Nunes, por que o CETERG não está debatendo esse ponto de pauta? Por que o CETERG não está debatendo esse projeto de lei? é porque o governo simplesmente não orientou o próprio CETERG. se fizer uma contagem desse ano, às vezes que o governo apareceu, e são cinco, eu não sei dizer nem quem são, e se apareceu completo uma vez, foi muito. agora a gente está no debate do orçamento, do orçamentário anual. Essas mensagens todas que o governo mandou, deveria ter, de parte dessas mensagens, inclusive, deveria passar pelo CETERG. a gente está falando do orçamento do Estado, não é pouca coisa, são áreas que... É, do fundo soberano, mas é o debate também da industrialização, é o debate também dos serviços, é o debate do comércio, é o debate de um monte de coisa. Tudo que envolve o Estado está sendo passado agora, e o CETERG não é objeto também de interesse pela parte do governo para fazer esses debates, inclusive do próprio setor da patronal. Às vezes ficou com pena da FIJ também, porque a gente bota muito na conta da patronal em cima da FIJ, da FI Comércio, mas eu não sou só esses setores, que são os setores empresariais pesados do Estado, e muitas das vezes os próprios setores empresariais pesados do Estado não estão muito interessados, como ele mesmo falou, de uma forma republicana em relação aos interesses do desenvolvimento do próprio Estado. Rafael, como é que se fecha a Avenida Brasil para botar BRT sabendo que vai engarrafar aquele negócio todo? Falando agora do município mesmo, como poderia ser um VLT suspenso, uma coisa tão mais avançada, porque poderia se ter... não, vamos fechar a Avenida Brasil, vamos causar um engarrafamento, quais são os setores que estão por trás disso? Por que isso? BRT estão cacareco, as pessoas estão morrendo, caiu um idoso agora do BRT, mais um, morreu um menino há pouco tempo, você passa ali em ramo, já sai lotado, mas por que? Então, quer dizer, são algumas questões no nível do Estado. Vontade política. As barcas, as barcas, as barcas eram para ligar, o Estado era para ligar, o Niterói era para ligar, não era só o Niterói, era para ligar tudo, Caxias, era para ligar... Supervia. Magé. Supervia, Supervia já era para ter turismo em relação aos estrenos. Não há vontade política. Não há vontade política. Agora, só um detalhe que você falou aí, do Witzel para cá, nunca aconteceu. Nossas reuniões sempre fechavam com uma proposta do patronal, proposta dos empregados, e aquilo era mandado para a Casa Civil, a Casa Civil encaminhava aquela mensagem para o governador, e o governador parece. Nunca tivemos problema. Do Witzel para cá, foi uma lástima, uma lástima. Não conseguimos mais nada. não conseguimos mais nada. E sempre trabalhamos assim, direitinho, direitinho. Foi na minha gestão, nós fechamos os CBOs, todos, reduzimos as faixas, fizemos todo o trabalho de casa dentro do CETERG. Eles desfiguraram o CETERG completamente. O CETERG tinha escritório, tinha todos os materiais do CETERG, todos eles em pastas. Tinha tudo, tinha computador, tinha mesa, tinha até recepcionista, uma menina que estava, secretária que trabalhava com a gente, tinha armário, tinha local. Acabaram com tudo. Acabaram com tudo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem história. CETERG não tem mais história. Não tem que se pegar. Não tem mais nada. quando você pensa em fazer um trabalho pelo CETERG, como eu fui fazer agora com a questão do CINE, fui visitar os CINES, eu tive despesa. Não tem como me pagar. Não tem como me pagar. R$ 127,00. Não tem como me pagar. Mas tem dinheiro para a orgia. Para a orgia do Legislativo, tem. E não tem dinheiro para me pagar. E eu trabalhando. Orçamento, nós temos com o nosso CETERG. Nós temos orçamento, gente. E temos orçamento, pô. É um melo operacional. Mas não chega. Mas não chega, Alex. Está esbarrado numa mesa de uma burocracia qualquer. Uma burocracia impede isso. Então, o que eu vejo é o seguinte. É uma pena, é uma lástima. O CETERG está na condição que está. É uma pena. É uma pena. É isso aí. O CETERG só está nessa condição que está, porque, de fato, não é uma prioridade para o governo, porque esse conselho, de fato, está no contexto. Esse que é o problema. E aí, para finalizar, a questão da qualificação, está aí a discussão do orçamento. Qualificação deveria ser uma prioridade nesse país. Aí a gente fala lá, a Casa Firjan tem cursos de 20 mil, 30 mil, porque a Casa Firjan consegue manter, mas porque o Estado não tem. Porque o Estado não faz uma parceria com a Firjan para que o favelado consiga ter o mesmo alcance dos cursos que uma pessoa que pode pagar 30 mil reais vai fazer. Nós temos vários cursos, nós temos gratuidade. Sim, inclusive tem curso de gratuidade agora. Tem que abrir, tem que expandir esse negócio, tem que ter uma política para isso. Isso aí é uma discussão para o CETERJ, gente. Requalificação, qualificação, discussão para o CETERJ. O orçamento, até o presidente falou que já temos orçamento, e nós recebemos isso. É ridículo o que foi colocado lá. Tem municípios muito menores que o nosso, não estou dizendo importância em um ou outro, comparando o juiz do valor. Mas nós recebemos 80 mil reais para tratar de alguma coisinha que não vai durar nada. Posso falar um instantinho? Eu acho que a fala do Rafael é muito importante, porque ela acaba complementando o que cada um de nós aqui falou hoje. Porque eu acho que um dever de casa que fica para a gente, para a nossa bancada em Galéia, São Andréia, Edmundo, Carlos Lima, Bartolomeu, a bancada empresarial, que está participando, e para a superintendência, que são os que mais participam do CETERJ, é como é que nós vamos fazer o CETERJ funcionar de forma efetiva. Porque é muito importante. E a Magata lembra disso. Eu falava, cara, eu só falo de piso, 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 e a gente não fala de qualificação profissional também. Nós somos o órgão consultivo para a política pública de emprego no Rio de Janeiro, e nós não somos ouvidos. Tanto assim, porque o Indalesso lembrou bem, quando teve a pandemia, que o Iamagata, na hora ele não fez a lembrança, que o Indalesso estava mencionando, nós nos reunimos, acho que foi lá na CUT, se não falha a memória, e nós fizemos, em Amagata, um documento comum com todos nós, as bancadas, nós tivemos a presença, tivemos uma reunião que foi o secretário, o subsecretário de Saúde, e nós fizemos uma cartilha para as empresas e os trabalhadores, a forma de atuação deles durante a pandemia do Covid, e essa cartilha foi jogada fora pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos um documento e enviamos. nós falávamos da questão, como é que a gente pode falar de Covid, com esse transporte de combate ao Covid, se nós estamos jogando os trabalhadores no transporte público, porque veio a ideia que, se diminuísse o número de ônibus, ia diminuir o número de passageiros, um absurdo. Na época, a gente, como subsecretário, falava, subsecretário, você está equivocado. Isso não vai diminuir o número de passageiros, você vai aumentar o número de pessoas dentro de cada ônibus. Entendendo? Então, eu acho que a fala é muito importante. Nós temos que fazer o CETERJ ser respeitado. Como é que nós vamos fazer isso? Eu acho que deveria ser um tópico de uma reunião nossa, específica, de a gente chamar a responsabilidade de todos os conselheiros, porque nós queremos ser ouvidos. Nós temos as nossas divergências, que são muitas, mas temos as nossas convergências. A questão de qualificação profissional é uma necessidade que tem, um trabalhador tem e que os empresários têm, desde que não queira qualificar para pagar salário mínimo, que aí não adianta qualificar, aí deixa a pessoa sem qualificar. Fizemos um projeto, o Rio, o Eduardo participou muito, fizemos, gastamos dinheiro, e o Estado não fez o seu dever de casa. E aí não vem medo para casa. E onde fica a nossa memória, a memória do que nós estamos fazendo pelo CETERJ? Daqui a pouco a gente vai falar assim, vamos falar da época que o Alex Boussas era presidente do CETERJ, cadê a memória do que ele fez enquanto presidente do CETERJ? Do que o Edmundo fez enquanto presidente? Do que o Carlos Lima fez? Cara, acho que nós temos que ter algum jeito, nós temos que ter uma reunião, temos que debater isso, e arrumar um jeito do CETERJ ser ouvido. Você falou quantos projetos de lei que o CETERJ deveria ser ouvido, deveria até opinar de forma consultiva. Você está colocando um ponto muito importante, Cláudio. Nós somos... Aliás, tem o lançamento do estudo do complexo de saúde. Pois é. Uma coisa que pode gerar... Isso devia ser debatido aqui. Sabe por quê? Porque na representação patronal, nós temos os sindicatos patronais do segmento, na representação dos trabalhadores, nós temos esses trabalhadores que vão atuar nesse segmento, aí vamos se ouvir, é só ouvir todo mundo. Está entendendo? Mas, infelizmente, não está funcionando assim. Há um desrespeito efetivo ao nosso conselho. Basta ver pela forma que o Estado trata aqui as suas representações no conselho. Não vem ninguém. Só vem... Salvo... Eu quero fazer aqui uma homenagem, assim, que tem o Ronaldo. O Ronaldo. Que é da Secretaria da Agricultura. Da Agricultura. O Ronaldo sempre aparece. Mas não vem mais ninguém. A própria... Com todo o respeito, a própria Secretaria do Trabalho vem no início e depois desaparece da reunião. Entendendo? Salve equipe técnica. É. O homenagear também a equipe técnica. O Miguel, a Cláudia, o Alain. Esse pessoal está sempre presente. Inclusive, Rafael, essa questão da qualificação, a gente estava debatendo há duas semanas com a equipe de Brasília e a gente falando de qualificação para o Rio de Janeiro e simplesmente a equipe de Brasília disse o seguinte, mas espera aí, mas o que você está falando do Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro sequer mandou proposta? Nós estivemos com o paz pronto, o paz do bloco de qualificação. Caldinha está aí, não me deixa mentir. E que, primeiro, a gente tem que ressaltar o descaso do governo com a Secretaria de Trabalho, porque ela simplesmente foi recriada para fins eleitoreiros e não para a efetividade da política pública de trabalho. E, por outro sentido, o descaso de você nomear oito secretários em quatro anos, o que dá, em média, seis meses para cada um. Então, dentro dessa política, onde um secretário que cai de paraquedas ali, que ele não entende qual é a mecânica, não entende o assunto, até ele entender quais são as prioridades, mas, numa dessa, o corpo político, que não tinha noção do que era a importância de se cumprir o prazo do paz, do bloco de qualificação, não enviou a mensagem para a Brasília. E o projeto estava pronto. E, com isso, nós ficamos impossibilitados de executar a qualificação profissional com recursos do FAT, receber recursos para isso no estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, eu acho que a gente pode seguir com a pauta. A gente tinha planejado uma apresentação do Miguel. Miguel, o debate avançou muito tempo, mas você ainda está aí, não é? Oi, Miguel. Se preferir deixar para a próxima, eu vou também, pelo tempo. Mas, se quiser hoje, vai. O que você prefere, gente? Eu acho que... Sabe por quê? Eu telefonei para ele de madrugada, ou 11 horas da noite. Miguel, eu fiquei uma hora... Você tem que fazer isso, que é importante, porque, quando a FIJAM apresenta... Eu acho importante a gente ter uma apresentação, Miguel. Tem que ter um campo neutro. E o estado é o campo neutro. E a gente decide até se continua com ela depois. Mas, eu acho interessante, se a gente falar... Tá, Miguel? Se você puder, então, dosar o tempo. Infelizmente, não foi... Eu tenho... Alguém tem que me dar... É a culpa nossa aqui da gente ter... Compartilhado dela aqui. Mas, você pode fazer uma apresentação resumida? A gente... Alex... Queria te escutar, sim. Vocês me ouvem bem? Que eu estou com o fone aqui. Se ficar ruim, eu tiro ele. Estou te ouvindo. Eu preciso que alguém me dê autorização para eu botar a tela do meu computador. Eu não sei se vocês têm televisão aí. Rafael? A gente está na dama, a gente está na dama. Isso. Miguel. Miguel, faz a solicitação para autorizar aí... O rapaz falou que não tem que... Compartilhamento da tela. Como é que eu faço isso? Eu não sei como eu faço isso. O rapaz vai fazer por aqui. Vai colocar você como um rosto. Eu já tenho 30 anos. Já estou velho com a tecnologia. Ah, rapaz. Que é um garotão novo lá. Veja só. Só poste jovem no Facebook. Hein? Está me engasgado. O Alan... O Alan... Eu venho pedindo para... Já falou uma hora para o Miguel de madrugada. Falei, é. Imagina, 11h30 da noite. O telefone manda o irmão na data, 11h30 da noite. Pelo amor de Deus. Eu fiquei quase uma hora com ele. Falei, Miguel, você tem que fazer isso e isso, pegar cinco anos. Aí ele falou, não. Mudou, tal, tal, tal. Aí eu falei, não. Então faz uma metodologia antiga, pega cinco anos para ver. O que são as metodologias? Miguel, eu estou com pena de você, hein? Mas, Alex, quando a gente fizer essa reunião, a gente tem que dar prioridade a duas coisas. A gente só ia colocar a questão do piso, mas nós temos que dar prioridade, geralmente, às apresentações, porque ela traz muito conteúdo científico. Então nós temos que ter certo e criar quanto tempo demora. Você pode fazer isso. Segundo, ele pode colocar no nosso e-mail o conteúdo. Isso é bom para a gente também. Cada agente... Uma coisa que nós temos que aprender, quando a gente discute aqui, nós temos que passar para o nosso sindicato, que são as pessoas lá na ponta, eu represento a entidade. Está certo? Mas são as pessoas de ponta que têm o domínio de redistribuir e passar por cima. Isso é importante. Isso teve uma outra reunião, que nós tínhamos prometido passar o material no grupo e o Alain ia colocar nos e-mails. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Pois sim, você tem razão. Tuberto, isso tem razão. Até se a gente puder pegar aquela última, se eu não me engano foi em setembro, você fez uma de... Eu vou olhar lá nas atas. A gente ficou de passar realmente isso no grupo do Zap, para o Alain poder pegar do grupo do Zap e jogar nos e-mails. Enquanto ele está colocando, deixa eu te falar, o Sérgio, se eu não me engano nós temos quase 600 sindicatos trabalhadores do Rio de Janeiro, estamos 600. Mas eu concordo plenamente com você para falar o que eu penso. Eu, Indalésio Wanderlei, sou da CUT, sou da Executiva, já fui secretário sindical nacional do PT, eu vou falar, eu vou falar o que você está colocando, eu acho que todo sindicato, qualquer pessoa que põe uma carta sindical, já tem que pagar perante a lei. Quem cuida disso é a Polícia Federal, tem que denunciar, isso não pode. Não pode. Entendeu? Se nós... Ó, eu vou falar no meu sindicato metalúrgico. Eu sou o único geretor daquele sindicato. Nós temos três sinderúrgicas lá, metalúrgicas, do Governo Federal. É o único sindicato que tem. Temos o grupo do Arsenal de Guerra, tem o Anuclep, está certo? E tem uma parte da Marinha do Brasil que cuida que nós ganhamos direito, porque é uma indústria naval. É um sindicato que tem, então, não pode haver... Lá em Itaguaí? É. É a Anuclep é em Itaguaí. A Senal de Guerra é no Caju. Caju. E o Arsenal de Marinha é aqui. É EGEPROM. Entendeu? Só um minutinho bom. Então, nós temos que ter cuidado, porque isso reflete uma economia de Estado. Queira ou não queira, o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, ele já empregou quase 20 mil pessoas no reparo e construção naval da Marinha e já alugou os DIC para fazer reparo seco, porque ele tem um DIC muito grande lá que pega a plataforma. Então, se a gente não estudar isso tecnicamente, entendeu? A gente não consegue dissolver uma política industrial, como você está falando, nem uma mão de obra qualificada também, que é onde nós vamos colocar e fazer os cursos necessários. É isso que eu penso. É perfeito isso. Então, vamos lá. Pensa aí, por favor. Vocês estão vendo aí a tela? Estão, estão sim. Está grande aí ou eu preciso botar a tela? Acho que dá um F5 aí que faz isso. Eu apertei o F5, mas não foi. Foi? Tem uma apresentação lá em cima. Acho que foi, né? Mas aqui nós estamos na televisão grande, pode mandar bala. Não sei se para o pessoal em casa... Eu botei aqui tela grande. É, então deve estar grande para todo mundo também. Beleza, então vamos lá. Pode seguir, está para ler tranquilamente. Deixa eu só rapidamente me apresentar. Quase todo mundo me conhece. Para quem não me conhece, me chamo Miguel. Sou formado em Geografia pela FRJ. Atualmente estou fazendo especialização em Políticas Públicas e Educação. Lá pela FRJ também, pela Faculdade de Educação. Trabalho na CETRAB fazem cinco anos. Aí no grupo está o Lucas, que acho que vocês não conhecem, mas já está trabalhando comigo cerca de três anos. Está se formando em Matemática lá na FRJ. Vamos lá, a apresentação aqui, o que foi me pedido foi para dar um panorama do emprego formal. Então eu foquei nos dados do Cajete. Só que é aquilo, né? O mundo do trabalho é um ecossistema. Tem vários outros dados e tal que compõem a nossa realidade. Mas aqui eu estou focando, como pediram, no emprego formal. Então eu vou apresentar alguns dados aqui, que eu acho importante a apresentação do Italonga. E qualquer dúvida, pode me interromper, que eu explico. Vamos lá, aqui a apresentação. Aqui eu tenho os dados por ano dos últimos cinco anos. Não apareceu na tela, hein? Vocês estão vendo? Você passou já outra transparência, Miguel, para a gente... Passei para a segunda. Passei para a segunda. Parece que está travado. Só um momento. Peraí, vamos dar uma olhada aqui. É, está dizendo que está pausado aqui, não sei porquê. Esse foi para a segunda. Agora foi. Está dando para ver, né? Está, saltos por ano, né? É isso aí. Exatamente. Aí são os cinco anos de saldo. No último, eu pego um período melhor para fechar o pensamento. Mas aí é só para ter uma noção dos últimos cinco anos e para ter uma noção também que o Caged mudou. Não é recomendável, quando o Sérgio me ligou aí às dez e meia da noite, eu expliquei para ele que não é recomendável você comparar o antigo Caged com o novo Caged. Tem nota técnica sobre isso. Talvez o Alex Eduardo saiba o que mudou a forma de pegar os dados e tal. Então, enfim, eles recomendam não comparar os dados de 2020 para fins científicos, né? Com os dados anteriores. Mas, para ter uma noção do cenário, está aí. A gente estava vindo de vários anos de queda. Em 2018 e 2019, teve uma pequena recuperação. Aí é o saldo, que é a diferença das pessoas que foram admitidas com as pessoas que foram demitidas. Aí você tem um saldo que pode ser positivo ou pode ser negativo. Em 2018 e 2019, ele foi positivo, pouca coisa, mas começou o processo de recuperação. Em 2020, com a pandemia, tiveram as medidas necessárias ao combate da pandemia que afetaram a empregabilidade. A gente teve uma queda aí de mais de 150 mil empregos. Em 2021, em 2022, teve já apresentou recuperação. Em 2021, a gente foi o terceiro estado com o melhor saldo. Em 2022, a gente está como terceiro estado com o melhor saldo até outubro também. Está faltando os dados de novembro e dezembro, que ainda não saíram. Consegui. Passou para a próxima aí? Passou. Aí são, esse gráfico está meio poluído, que são bastante coisa, mas aí são os dados. Aí agora eu estou focando só no novo Caged mesmo, para pegar um recorte do novo Caged, que é a partir de 2020. Aí é mês a mês, mês a mês, aí eu botei o saldo período ali do lado, que de março a agosto de 2020, ele foi o período mais complicado para a questão do emprego formal durante a pandemia. Durante esse período de março a agosto, o estado do Rio perdeu 198.748 mil empregos. Como está no gráfico aí, tem um mês aí que perdeu mais de 90 mil. Aí esse outro período que eu botei de setembro a outubro de 2021, foi o período que conseguiu recuperar esse quantitativo. No outubro de 2021, foi o mês que conseguiu recuperar esse 198 mil. Claro que é quantitativo, eu não estou falando que são os mesmos empregos, se são empregos melhores ou piores, não, estou falando quantitativo. E de setembro, esse setembro foi o mês que começou a recuperação dos empregos, setembro de 2020. E de setembro a outubro de 2022, que é o último dado que a gente tem, o estado gerou mais de 400 mil empregos. Então, além dos que recuperou, gerou cerca de 220 mil a mais, até agora. Vamos para a próxima. Aí é o saldo por grande grupamento, que são os grandes setores econômicos. Depois você pode ir baixando nos dados do Cajeg, pelo KINAI e tal. Dá para pegar para o CBO também. Mas eu peguei aqui os grandes grupamentos. Em 2020, 2021 e 2022. No 2021, aí, no 20, que foi o período crítico, aí, no caso da pandemia, dá para ver que o setor de serviços foi o mais afetado. Junto com o comércio, aí vem a indústria, a construção e a agropecuária. Na retomada, em 2021, o setor de serviços e o setor de comércio foram os dois primeiros. São os dois que mais empregam também, tem mais empregos, independente do saldo. E depois, a indústria e a construção e a agropecuária. No mês, no mês, no ano de 2022, o setor de serviços novamente está liderando. Mas o setor que está em segundo é o setor de construção. Achei interessante. Possivelmente, são obras que estão tendo pelo Estado. Está em segundo. O setor de comércio, ele está negativo, mas tem um histórico de novembro e dezembro contratar bastante. Então, é possível que, com os resultados de novembro e dezembro, esse setor do comércio já, por exemplo, encoste ali na indústria, outra vez, talvez até passe. Um saldo fechado do ano. Ok? Consegui. Miguel, tira uma dúvida minha aqui. Tira uma dúvida minha aqui, Miguel. Esse grupamento que você mostrou aqui de serviços, rapaz, eu estive lá na Fé Comércio, e lá eles defendem muito o avanço da questão dos serviços em relação à indústria. Quer dizer que é isso mesmo que está aí, Miguel? Serviço dá um banho, não é? Ele emprega, geralmente, ele é o que mais emprega do Estado. Mas é por uma característica do Estado? Por exemplo, não sei se São Paulo é a mesma coisa, que tem muita indústria. Mas é aqui no Rio de Janeiro, o serviço, é porque é uma área turística, coisa parecida? Não, não, não. Mas eu acho que, Edmundo, eu acho que abrange, Miguel, se me permite, é porque abrange uma gama de atividades. Por exemplo, pega todo o pessoal terceirizado, o pessoal de aceito e conservação, por exemplo. Quer dizer, então, isso acontece em nível nacional. porque você pega turismo, você pega todo tipo de serviço, cabeleireiro, casa de diversão, você pega pessoal de aceito e conservação. Mas aquilo ali é de âmbito estadual. É, mas deve... É estadual. Sim, mas é que você fez a pergunta em relação a São Paulo. É, por exemplo, São Paulo. Eu estou falando que São Paulo deve seguir o mesmo ritmo na questão do serviço. Tem uma diferença, não é, Miguel? Não sei se você chegou a analisar São Paulo, mas Rio, essa relação de serviços com indústria, é mais favorável aos serviços no Rio do que nos outros estados. Não tem isso? Você tem esse dado? Eu estou checando aqui o dado de São Paulo, checando em novo. Mas eu posso passar para a próxima? Pode, pode. A próxima tem a ver. Desculpa, eu te perturbo. Não, não, é interessante que é uma coisa que pode ser sazonal no Rio e a gente tem que trabalhar a indústria para equilibrar com o resto do país. Se até me permite, Edmundo, uma vez eu fiz uma observação em relação a essa questão de serviços, porque, por exemplo, eu sou do segmento de turismo e hospitalidade, que está dentro de serviço. Então, você tem turismo e hospitalidade, você tem que... É o pessoal mais ligado ao lazer, entretenimento, mas você tem o pessoal de aceito e conservação, você tem uma série de... É muito abrangente. Quando você fala serviço, na verdade, você está falando de muita gente. Mas você tem razão, Cláudio. A nível nacional, é essa discrepância. Sempre o serviço pega todo mundo, pega muita gente. E, a nível nacional mesmo, o Brasil parece que é setor de serviços e a indústria está lá embaixo. E é, a gente sabe que isso vem acontecendo mesmo. O Rio, o abismo ficou maior, porque a indústria teve um tropeço maior ainda que o resto do país. Aí aumentou essa diferença, essa relação entre serviço e indústria. Por isso que a Iamagata chora para caramba na hora de fazer. Eu vou passar para a próxima. Está dando para ver já a próxima aí? Já, apareceu a próxima já. O estoque, esse é o estoque de empregos formais. O que eu estava apresentando antes era o saldo, que é a diferença dos admitidos com os demitidos. O estoque são quantos empregos tem por setor aí. Quantos empregos tem no mês de outubro, que foi o último que a gente tem. Aí dá para você ter uma noção do potencial de cada setor no Estado. Porque o saldo, ele pode ser sazonal. O setor pode estar passando uma fase ruim, está perdendo emprego, está gerando menos emprego, mas o número de empregos que ele tem, de fato, é grande. Então, dá para ver aí que o setor de serviços, no Estado, tem quase 2 milhões de pessoas. E é soberano. É mais do que o dobro do comércio, que é o segundo. O comércio está com cerca de 800 mil, a indústria cerca de 420 mil. Depois vem construção e agropecuária. Por exemplo, a construção é o segundo que está mais empregando esse ano. Mas, do número de empregos que ela tem, ela é a quarta. Está bem longe, por exemplo, do comércio. Sobre São Paulo, como eu chequei aqui os dados, São Paulo tem cerca de 7 milhões no setor de serviços, de emprego, estoque, que nem esse aqui. O Rio é 2 milhões, São Paulo, 7. Depois dos serviços, lá também vem o comércio. O comércio tem cerca de 3 milhões lá. 2 milhões e 800 mil. Só que a indústria lá é bem perto do comércio. O comércio tem 2 milhões e 800 e a indústria tem 2 milhões e 500. Entendeu? É bem pertinho. Então, a construção é o que eu falei. Não sei se vocês captaram. A construção, ela é a segunda que está mais empregando do ano. Esse terceiro gráfico foi aqui. Ela é a segunda que está mais empregando. Mas, em número de empregos que ela tem, o setor da construção tem cerca de 200 mil empregados. Mas, é o segundo que está mais empregando esse ano. Não sei se está dando para entender a diferença de estoque com saldo. Deu sim. Quando eu falo saldo, o saldo é aquela diferença de quem entrou e quem saiu. Então, quem está empregando mais no Rio aparece no saldo. Então, a construção, a indústria de construção no Rio está empregando bastante. Mas, o volume de vagas abertas é menor na construção do que no comércio. É isso. Isso é preocupante. E você tem razão. A indústria da construção sempre foi muito forte no Rio. Aqui fez muita obra. Começou com o PAN lá em 14, nas Copas, não sei quando. E agora, pum, caiu para caramba. Não recuperou. Eu posso até futuramente ver... Miguel, só uma dúvida, Miguel. Quando você fala construção, você está incluindo ali a construção civil, vamos supor, normal, e a construção civil, pesada, né? Que é a de obra, né? Isso, pega tudo. Pega tudo. Antigamente, eles destacavam lá, mas agora está pegando tudo. As grandes obras e a manutenção. Isso, isso, isso. Dentro do Cajete, você consegue depois destrinchar para o KINAI e tal, se for fazer estudos mais focados, você destaca lá até a última camada da KINAI, até a última camada do CBO também, você consegue fazer isso. Então, eu vou seguindo aqui, agora é a característica aqui das pessoas, do Estado do Rio de Janeiro. Aqui é o saldo, voltando para o saldo, que é a diferença de quem está sendo admitido e quem está sendo demitido. 2020 aqui, que foi o período mais complicado, quase todo mundo negativo, todo mundo negativo. Quem tem ensino médio completo foi quem perdeu mais emprego. Em compensação, aqui em 2021 e 2022, quem tem ensino médio completo, as vagas para ensino médio completo foram as que mais contrataram. Depois, depois, bem abaixo, do superior completo. Isso aí demonstra a importância para que a pessoa, para conseguir emprego hoje, ela tem que ter ensino médio completo, senão vai ficar complicado. Você tem, por acaso, essa mesma informação, em termos de salários pagos, desse grupo aí? Volume, massa salarial. Que é importante, que a gente só está olhando o número. O quantitativo de vagas, né? O quantitativo, então a gente tem que ver como é que está a evolução disso. Porque, olha só, como a gente está vendo, o ensino médio aqui teve mais. Por quê? Talvez é o que pague menos? Provavelmente é por causa da pandemia mesmo. Ou o trabalho que não conseguiu ficar de remoto. Pois é, pode ser por isso. Provavelmente. Mas seria bom entender essa situação. Não, é... E a gente sabe... A gente sabe que a massa salarial, a queda foi muito maior. Foi muito maior. Por isso que eu estou estranhando. É, porque foi uma coisa muito grande e era... A gente está repondo vagas com salários menores. Exatamente. Por isso que é importante entender. Isso. Isso, isso, exatamente. Isso do Rio foi acelerado. Acelerado. O Miguel, mas tem uma coisa que ele está falando, Eduardo, tem razão. Até todo mundo está colocando. Um dos problemas hoje, quando o Senai formava muita mão de obra só com o primeiro grau completo. Hoje, muitas empresas querem a mesma mão de obra com o segundo grau. Que saem das escolas técnicas. Que é a diferença entre a formação do Senai... O Senai forma mão de obra qualificada. Torneiro, ajustador, prezador, eletricista, pedreiro. Só com a base, pintor, tudo isso. Então, essa mão de obra, o cara foi treinado para ser assim. E quando hoje o mercado está pedindo a mão de obra da escola técnica, que é versátil, o cara estuda tudo e, ao mesmo tempo, não estuda nada. Ele é preparado para ser um técnico qualificado para comandar. Aí que está tendo uma diversidade do produto. Então, aqui, exatamente, eu acredito que pegue isso, porque aqui ele não classifica o ensino técnico. Então, o ensino técnico deve estar a grande massa dentro desse ensino médio aí, completo. Ele não destaca o ensino médio. Não abre, eu não separo o técnico do médio. Então, também é o técnico médio, né? Exatamente. Vou seguir. Manda bala, manda bala. Aí é por idade. 20, 21 e 22. Em 2020, aí... Foi a idade dele, foi a idade dele. Foi a idade dele. Aí de mundo é 65 ou mais? 65 ou mais está ruim. 72, pô, não foi a idade dele. Ó, dá para ver. A grande maioria das contratações são dos jovens de 18 a 24 anos. Inclusive, em 2020, que foi o período crítico da pandemia, o saldo aí dos jovens, aí pode ver que até os 24 anos está positivo. Mesmo em 2020, que teve crise da Covid aí, bravo. E depois... Normalmente, Miguel, tem como fazer um cruzamento entre essa informação em relação à educação? A educação ou... Não, a formação, isso é... Escolaridade. Escolaridade, é. Escolaridade. Cruzar a idade com a escolaridade, não é isso que você está pedindo? Então, isso aí... Mas olhando exatamente essa visão, só que... Uma subdivisão da categoria de idade, né? Por escolaridade. Eu entendi, eu entendi. É um parámetro diferente. Dá para fazer, sim. Eu não fiz, posso fazer numa outra oportunidade, mas dá para você cruzar esses dados no próprio painel lá do Ministério. Se precisar de ajuda, eu posso te ajudar, mas eu não vou te ligar de madrugada, como ia a gata, não, tá? Cadê a madrugada? Saiu, saiu. Ó, vou seguir, hein? Então, dá para ver que os jovens aí são os que são mais contratados, né? O pessoal mais velho é o que está perdendo mais emprego. Aí é o saldo por sexo. Está faltando barrinha, só tem dois sexos aí, pô. É, porque é o próprio presidente que está, né? Você sabe que no Brasil a gente tem um problema grave para ter dados por gênero, né? Novamente, eu vou te pedir várias coisas. Era cruzar isso aí pela massa salarial e onde está localizado. Onde é que isso está... Onde é que isso está... Onde é que isso está... Oi? Não existe discriminação por raça. Não, pode ser isso aí mesmo, não é isso que eu estou a perguntando, não. Eu estou falando que usar mesmo sexo, onde eles são empregados e por massa salarial. O setor, né? O setor. Simplesmente isso. É, isso está. A massa salarial, eu sei que eu consigo pegar pela RAIS, pelo CAGED, eu não sei se eu consigo pegar nesse nível. A RAIS é o estoque, não seria o saldo. No E-Social tem, mas aí você não vai ter volume, né? Você vai ter dois anos, né? Na RAIS? Não, no E-Social você consegue? Não tem acesso, os dados do E-Social são o que eles transmitem para o CAGED. Só consegue através do CAGED e RAIS, né? É, CAGED e RAIS. Você consultando o IPEA, será que você não consegue ter algum resultado do sinal? Porque eles têm muito trabalho sobre isso. Então, eu vou consultar. Eu sei que na RAIS eu consigo. Talvez dê para fazer um trabalho legal pela RAIS também, que não é só o CAGED. Na RAIS talvez dê para fazer isso uma pena. A PNAD é só a população ocupada, né? A PNAD, ela tem um problema que ela é só capital e Estado. Você não tem os dados nos outros municípios, no interior e tal. Para mapear é mais complicado. Então, vamos lá. Homens e mulheres aí, na pandemia, os homens perderam mais emprego, mas em 2021 e 2022 eles foram bem acima. Em questão de contratação. Entendi. Ex-mais mulheres sendo a maioria da população. Então, vamos lá. Está acabando. Aqui, esse é o último, o penúltimo. Aqui eu peguei uma série histórica do antigo CAGED, para mostrar aqui que de 15 a 17, o Rio de Janeiro perdeu muito, muito emprego. Muito, muito, absurdamente muito emprego. Eu não sei se eu vou conseguir fazer de cabeça aqui, mas deve dar quase uns 500 mil de emprego perdido. De 15 a 17. Eu chequei o dado de 14, de 14 foi positivo. Eu também botei o de 14, né? Botei a partir de quando começou a perder. E, além disso, teve 2020, já no novo CAGED, aí, que o caso da pandemia perdeu. Então, assim, mesmo que o Rio de Janeiro gere uma quantidade de empregos razoável, deve demorar um, dois anos, aí, para poder voltar ao patamar que estava, porque a perca foi muito grande. Isso é. Foi muito, muito grande. Esse de 2016, quase 200 anos da minha empresa perdeu. E se olhar de 2012 a 2015, já vinha no negativo, né, Miguel? Você lembra? Eu olhei até o 14. O 14 estava positivo. O 14 estava positivo. Ah, positivo. Eu olhei até o 14. Eu não olhei 13, 12. Porque 14 ainda tinha repercussão das obras, né? Das obras para a Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada. Então, eu estou falando da Olimpíada até 16, né? Então, ainda dava uma... Em 16, todo o Brasil já estava... Não, não. Isso é só emprego formal. É. É emprego mesmo. É. Primeiro é... Primeiro é considerado o reino. Então, pessoal, basicamente foi isso que eu... Coloquei aí o meu e-mail aí. Não tem esse acento. Entrou o acento aí, mas não tinha. Miguel, você tem acesso ao grupo do Zap? Você está no grupo do Zap? Eu estou lá no grupo do WhatsApp. Esse material você pode divulgar para a gente lá no grupo? Tem problema? Posso, posso, posso. Coloco lá sim. Beleza. Volta para a última tela, por favor, Miguel. É o quê? Pode voltar para a última tela. Voltar para a última tela. Ou melhor, penúltima, né? A penúltima, a penúltima. Voltar aqui? Isso, por favor. Só para tirar uma foto. Mas botando lá no grupo é o melhor, cara. Se puder, que a gente vai... Obrigado. Manda lá. Miguel. Vai divulgar. É. Alex, só um minutinho. Vê se ele coloca aquela outra apresentação que nós... Em setembro, né? É. Eu vou ver direitinho para passar para ele, que ele já nem deve... Isso aí a gente espalha para o público, que são os sindicatos. Alex, posso fazer uma pergunta para o Miguel? Claro, gente. Miguel, está ouvindo aí, Miguel? Sim, pode falar, cara. Diante do que você apresentou, você poderia chegar a uma conclusão assim para a gente de que, olha, para o ano que vem, o ideal é que o CETERJ atuasse na questão de geração de renda e de trabalho, principalmente no segmento X ou Y? Você poderia ter... Esse trabalho aí a gente levou cerca de um ano e meio para fazer do CETERJ. Então, é algo tipo assim. Não, não, mas, por exemplo, você fez um trabalho e você vê uma ordem de crescimento, né? Então, você fala, olha, vamos lá, o segmento de serviços está sempre na alta atualmente, por causa da abrangência, mas faz assim, olha, cara, a gente deveria investir na geração, na qualificação profissional de tal atividade ou de tal segmento? Teria tudo isso? Eu entendi o que você falou. É porque você tem variáveis. Por exemplo, a Fijão tem um caderno que ela tem, que ela fez, quais obras que vão ter no Estado durante um período de ano. Por exemplo, se for fazer um projeto de qualificação, esse é um material imprecisível para colocar. Porque aqui eu estou fazendo... Mas é porque Fijão e Senac são concorrentes do Estado, né? Nessa questão de qualificação, né? Não, a verdade é essa. Eles iriam testar o serviço. Ô, Miguel. Podem ser parceiros em determinados momentos, mas em outros momentos são concorrentes do Estado. Ô, Miguel. Ô, Miguel, o que nós estamos pedindo é uma coisa que é importante. Quando eu falo na qualificação, não é só a qualificação, nós vamos qualificar em cima da demanda. Vamos falar qual é a obra que o Estado vai ter. Vamos falar do município do Rio de Janeiro, que é o maior que vai ter. Em cima dessa obra, nessa demanda, nós podemos qualificar as pessoas. Vamos contar, o turismo voltou a crescer no Rio de Janeiro. E a orla, geralmente, é a Zona Sul, São Búzio e por aí. Então, qual é a qualificação? Angra do Reis também. Qual é a qualificação que nós precisamos fazer? Queira ou não queira, o mundo está mudando. E você sabe, hoje, qualquer pessoa hoje, um garçom hoje, ele não anota mais no caderninho. Ele vai com a máquina lá na mão, um celular, passa direto lá para a tela e da tela vem. Então, é essa metodologia que nós estamos pedindo, que ele pediu, que ele está colocando. Vamos falar aqui, o governo vai mudar. Vamos falar do governo federal, eu faço parte. Seu honesto. Vamos falar da indústria naval. Qual é a demanda? Vamos falar do COPEG em Itaboraí. Qual é a demanda que tem? Vamos falar uma coisa que nós estamos discutindo aqui. Nós temos que qualificar melhor o pessoal para trabalhar na supervia, no metrô. Queira ou não queira, é uma demanda que necessita uma mão de obra para o trabalhador chegar em casa. Nós temos que qualificar cada vez mais as pessoas que vão trabalhar em oficina, de ônibus, manutenção, porque é uma demanda que, para não levar a dar prejuízo a uma população, é isso que nós estamos perguntando a você. Porque você está em um observatório. E esse observatório, você tem certos acessos que nós não temos. Antes do nosso autonomista falar, só fazer uma observação nesse assunto. Eu tive até uma reunião com a supervia, que é só uma coisa um pouquinho mais interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas a supervia atravessa, no município do Rio de Janeiro, 12 comunidades. Então, o que acontece? Jacarezinho, Jacaré, vai lá, Senador Tamará, Manguinhos. Então, o que eles fazem? Eles contratam os trabalhadores da comunidade para atuarem nas estações da supervia. Então, o que a supervia faz? Ela faz um contrato com a associação de moradores. A associação de moradores é o empregador. É interessante. Então, você está na estação do Jacarezinho. Vai lá na associação. A associação vai contratar 15 pessoas da comunidade para trabalhar na estação do Jacarezinho, para fazer a limpeza da estação, fazer a manutenção, coisa e tal. Aí, a associação faz uma prestação de conta para a supervia. A supervia repassa o valor para pagar os salários e os encargos. É uma terceirização. Agora, essas pessoas, elas não têm qualquer qualificação profissional. Isso é interessante. Você contrata as pessoas para trabalharem nas estações, mas não tem nenhuma qualificação profissional. Mas eu estava admitindo que não tem a qualificação para poder ocupar a vaga com aquele guincho ali de pessoas, não. Não, 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 não. É porque não tem a qualificação. É porque o que acontece? Como são comunidades, são lugares que você não tem mais nem muro na estação, são dominadas por milícia ou dominadas pelo tráfico, se botarem pessoas estranhas ali, o trabalho fica muito complicado de ser realizado. Nem aceita, às vezes. Nem aceita. Então, eles contratam. Agora, acaba ficando sub... obedecendo, infelizmente, as regras do tráfico da milícia daquele local. O trabalhador não tem opção. A associação de moradores também não tem opção. Mas são pessoas que não têm nenhuma qualificação profissional. Mas é interessante. Só uma coisa. Tempo atrás, a Supervia tinha um projeto que estava qualificando muita gente, muitos trabalhadores contratados pela Supervia sendo qualificados pela própria Supervia. Eu não sei se... Porque eles tinham carência até de cursos formais. Mas não eram esses que estão candidatos. Não eram esses, não é? Outras vagas. É que estavam ali. Perdão de ter cortado a palavra do nosso... Não, só uma coisa do que você tinha perguntado para ele sobre a preocupação do CETERG de qual o setor de serviço. Eu acho que mais do que isso, é importante do que a gente pensar por setor. É a gente pensar algo que também não está presente nos dados do Caged, que é o aumento da informalidade. E isso você pode ter em todos os... É transversalizado em todos os setores. Desde que a pessoa esteja empregada, seja no serviço, seja no comércio, seja indústria. Se a gente pensar em um debate superior a esse, que é qual é o nível de setor maior indutor do desenvolvimento estratégico para o Rio de Janeiro, a gente pode entrar para o setor de industrialização. Enfim, mas eu acho que antes disso, é algo que é mais urgente ainda, que é o... O Rio de Janeiro, atualmente, é um dos estados onde tem a maior tendência, pós-pandemia, de informalização. A gente fez um estudo pioneiro nosso, na Comissão de Trabalho, e a gente viu a tendência, depois da pandemia, em relação... A gente usou os dados da PNAD, porque o Caged só utiliza o trabalho formal, a carteira assinada. A gente usou a PNAD, e a gente viu qual era a tendência que estava tendo do nível de emprego formal e o nível de emprego informal. E a gente viu que, se mantiveram essa tendência, desde a pandemia, desde 2020 até hoje, a partir de 2027, a gente vai ter no estado de janeiro mais trabalhadores informais, mais trabalhadores que têm carteira assinada do que trabalhadores com carteira. E isso é um dos... Seria, se mantivesse essa tendência, o primeiro estado a atingir essa supremacia de informalidade. Só, Manu, quando você fala trabalhador informal, você está falando daquele trabalhador que não tem nada a notar, não tem nada, ou você inclui aí aquele que... Não, que a relação de emprego é amascarada através de uma pessoa jurídica. As duas coisas. Geralmente é. Sem carteira assinada. Ou seja, pode ser um camelô, pode ser... Pode ser um autônomo, por exemplo. Pode ser um autônomo. Pode ser um MEI também. Pode ser um MEI. Pode ser. E um trabalhador pejotizado, que transforma... Eu esqueci o teu nome. Emanuel. Emanuel, nome bonito. Chamar de economista é sacanagem. Olha aqui, Emanuel. Eu vi uma... Eu ia chamar de Emanuel. Emanuel é mais bonito. Emanuel. Emanuel. Emanuel, eu vi uma reportagem com o Lula, ele assumindo agora a presidência, falando sobre o emprego informal, que eles estão procurando, diz que ele tem interesse em incentivar a assinatura de carteira dessas pessoas, como mototaxi, como uma série de... Foi citado alguns tipos de pessoas que vivem na informalidade. pessoal de aplicativo. Ele há para que essa pessoa realmente tenha dignidade naquele serviço que ele está prestando. Exato. E que ela possa ser contabilizada nas estatísticas do Estado. Exatamente. E aí, assim, a gente pode fazer com política pública. Existe algum trabalho nesse sentido? Não. Você sabe? Infelizmente, tem muito pouco, justamente por falta de dados. E aí, por conta da falta de conhecimento... O Lula falou sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente tentar ver... E isso é transversalidade usada em todos os setores. A gente entender quais são os incentivos maiores para cada categoria, para ela conseguir se formalizar. Mas aí o setor de serviços também deve se destacar. Apesar de atingir todos os setores, a área de serviços deve se destacar também nesse item de informalidade. E, provavelmente, o maior controle do Estado sobre a situação social e econômica. E, a partir da reforma trabalhista de 2017, 2016... Não. Houve uma... Não, não. Deforma. Uma deforma, exatamente. Você ampliou a maior capacidade de novas modalidades de trabalho que não são contabilizadas, mas que são, no fim das contas, contados como emprego. Então, a pessoa pode estar empregada, mas ela está dentro do setor informal, mas, de acordo com o emprego, com o governo, vai ser mais caro isso tudo para garantir que, pelo menos, ele esteja empregado. Mas não é só isso. A gente precisa garantir uma série de direitos trabalhistas para essas pessoas. Dizem que tem renda, independente do valor da renda. Tem renda. Exato. Porque, na verdade, eu queria perguntar uma coisa para você. O que foi feito na carteira verde e amarela? Foi outro lixo. Já está enterrado. Não, eu pergunto para o Emanuel, o economista. Não, eu acho que isso nem é novo. Foi enterrada mesmo, não é? Mas ainda bem, né, gente? Foi enterrada. Não teve andamento. Foi. Carteira verde e amarela, pode gravar, se a gente quiser. Vai com Deus. Era aquele mito que ele votou. É porque, justamente... O momento que ele votou, pô. É porque, justamente, o interesse do governo era garantir que, pelo menos, essas pessoas estejam empregadas. Então, pelo menos, se você olhasse assim, ah, não, na PNAD, vocês vão ver. Não, eles estão... O desemprego está diminuindo, de fato, está diminuindo. Mas aí a gente começa a partir para observações mais aprofundadas. Mas é a questão da qualidade desse trabalho. Exatamente. A qualidade desse emprego. Muito mais do que quantidade. Aí você tem o intermitente, você tem uma série de trabalhos precarizados que eles vão contar na quantidade, mas aí a gente tem que analisar a massa varial. Exatamente. E se a gente pegar, pelo menos, um Uber que dirige uma vez por dia, ele já está considerado, a partir dessa lógica, ele já está considerado como empregado. É importante que a gente tenha em consideração o que é a população desempregada de forma ampliada. Porque a PNAD, o IBGE, ele só considera aquela pessoa que naquele momento, na semana de pesquisa, a pessoa procurou o emprego e não encontrou. Mas, na verdade, tem pessoas que estão em desalento. Ou até com a semana exato? É na semana de referência. Aí, às vezes, a referência pode ser uma semana, pode ser duas. Se nessa semana de referência, ele procurou o emprego e não achou, ele está considerado desempregado. Mas, se ele não procurou, ele não está considerado desempregado. E aí eles entram na categoria de desalento. E aí também tem ainda os subempregados por insuficiência de horário. Então, as pessoas que estão subempregadas com menos carga horária, elas também não seriam classificadas como... Sabe, Tata, é que o segmento empresarial, ele ainda não atentou para a importância da questão salarial, do valor do salário. Eu vou dar até um pequeno exemplo. Eu estava em uma discussão no Senac, tem uns 15 dias, que o Edmundo participou dessa discussão lá no Senac. Eles estavam falando do... É, o Alex também. Eles estavam falando dos garçons. Da dificuldade que existe hoje para a empresa ter o garçom, a rotatividade que tem. Eles contratam um garçom, 15, 20 dias depois, um mês depois, o garçom vai embora. Porque a carga de trabalho que ele tem e a questão salarial não compensa. A massa salarial é outro fator que... Exatamente. Eu não pensei em continuar ali. Exatamente. Aí o que acontece? Aí ele vai para a informalidade. Quando ele vai para a informalidade, o que não é... Aí você tem a questão do aumento dos impostos, dos tributos, porque alguém tem que sustentar o Estado. E uma coisa importante a levar em consideração é o PIB também considera a massa salarial. Mas tem uma outra questão. Só complementando o que o Klaus está falando. Só um minuto, porque eu estou ouvindo vocês e não tenho me manifestado porque eu estou aqui. Essa questão do garçom acaba afetando outras coisas. O que acontece? Hoje os restaurantes, eles têm uma tecnologia que vai além do que as pessoas conseguem estar qualificadas para trabalhar. Então, essa rotatividade está muito maior. Um chefe de cozinha, ele leva a equipe inteira com ele. Ele pega... Ele pega... O chefe de restaurante, ele pega o garçom, ele pega em trabalhar na cozinha, ele pega todo mundo e leva essa pessoa para um outro restaurante. Por causa da qualificação, né, Renata? Pela qualificação. Porque hoje, por exemplo, olha, o cardápio está no QR Code. O garçom vem com o celular, na própria máquina que ele cobra a conta, ele coloca o pedido. O cara que é mais antigo não tem acesso a essa tecnologia, não consegue fazer. Quem não está qualificado não consegue fazer. Então, o que o cara faz? Ele prefere sair do mercado de trabalho e trabalhar com evento, e trabalhar na informalidade, fazer um MEI. Não é só ter a questão salarial? Óbvio que tem, eu não estou dizendo que não exista. Mas esse avanço tecnológico também está trazendo que muitas profissões que são lá do início, as pessoas não conseguem acompanhar, porque o cara precisa ter noção de informática, o cara precisa saber. O mínimo, entendeu? Às vezes até tem um segundo grau completo e não consigo, entendeu? Uma qualificação. Não é... Várias pessoas, cara, assim, eu atendo, vocês sabem, eu atendo empresas o tempo inteiro, de falar assim, a equipe inteira foi embora. E assim, foi embora por quê? Porque essa equipe estava capacitada. E assim, é difícil. Então, assim, a qualificação vai além. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou advogada, vocês sabem, trabalho nessa área, mais de 15 anos. Só que eu tenho os meus hobbies. Eu fui fazer um curso de bartender, porque eu gosto de drinks. Tinham pessoas de 18 anos com extrema dificuldade para aprender coisas básicas do dia a dia operacional do bar. Por quê? Porque tem uma tecnologia hoje de acompanhamento de estoque, planilhas, que as pessoas não sabem, não aprendem. Entendeu? Então, assim, tem toda uma questão de qualificação de base. E que, por exemplo, essa galera aí que estudou online, agora na pandemia, cara, está defassado, não consegue acompanhar. Tem todas essas questões. A gente tem uma grande evasão dos cursos que as pessoas não conseguem acompanhar. Entendeu? É um trabalho de base. No fundo... Renata, só para você sorrir, eu e o Andalesso toda quarta-feira a gente faz um curso de bartender na Cinelândia, tá? Presencial. Presencial. Mas eu comentava ainda há pouco com o Sérgio Magata aqui. Eu faço o exercício de quando eu vou a um bar, a um restaurante, quando o garçom me dá uma brecha de eu perguntar, eu faço essa questão para saber se ele está realmente empregado ou se ele está na informalidade, se ele está intermitente. E, assim, 90% é informal. É informal. Eu faço por isso também. Agora, Renata, aconteceu também um fenômeno que nós colocamos lá na reunião da Fê Comércio, que é o seguinte, a pessoa... É um fenômeno que acontece quase em todas as profissões também. O avanço tecnológico de cada profissão, o cara está empregado, ele perde a profissão por questões sociais, econômicas e políticas, entra para uma outra profissão para que ele possa subsistir. quando ele tenta voltar para a profissão original, ele já não tem o preparo necessário e não está capacitado porque o avanço tecnológico foi à frente e ele não acompanhou. Então, essa desqualificação profissional é um sintoma seríssimo na questão do desemprego. Na questão do desemprego. Exatamente. E não é só nas profissões de nível de segundo grau, nível médio. Por exemplo, o advogado que hoje não sabe usar o computador, ele não trabalha. Na minha profissão tem isso. Porque é eletrônico. A justiça é 100% digital. Um representante de medicamento que não sabe passar o pedido lá no tablet, o cara não trabalha. Então, assim, existem cursos que podem funcionar paralelamente na qualificação. Por exemplo, esse curso é aberto para especialização de garçom. O cara já é garçom. O cara não vai aprender a ser garçom de novo. Ele vai aprender o que o mercado de trabalho está fazendo. Então, assim, não é só a gente buscar ah, nós precisamos de curso. Ah, o curso o cara não ganhar, como o Claudio falou. Também qualificar para ganhar um salário mínimo não adianta. Mas, cara, o cara que sabe fazer uma planilha de Excel, que sabe mexer nas questões de informática, ele tem muito mais capacidade de arrumar um trabalho com maior maneira de arrumar. Renata, deixa eu até aproveitar esse tema e divulgar mais uma vez o caminho digital. São os cursos da Escola do Trabalhador. Isso, isso. Que são cursos gratuitos, parceria do Ministério do Trabalho com a Microsoft. E ele tem, são cinco trilhas nas quais ele tem lá desde o letramento digital, tá? Para quem exatamente tem essa dificuldade em trabalhar com computador, conceitos básicos de como ligar um computador, o que é um teclado, o que é um mouse. Então, ele vai do tão básico até cursos profissionalizantes de Power BI. Gratuitos, novamente, e os certificados são todos pela Microsoft. Pessoal, só para a gente avançar na pauta, pode ser? Eu queria fazer duas colocações. Uma, em relação à pauta, propriamente, por exemplo, o item 4, a gente estava esperando uma apresentação da CETRAB para falar sobre o remanejamento de unidades do CINE, que é o nosso papel de conselho, temos que deliberar e aprovar essas mudanças em qualquer unidade de CINE. Como a gente não deu quórum, a própria CETRAB vai ficar prejudicada nisso, mas nós estamos aqui à disposição. Assim que eu decoro, eu vou trazer novamente esse item a pauta aí. Alex. Oi, quem falou? Miguel? Oi, Miguel. Diga. Deixa eu só encerrar aqui? Posso? Ah, claro. Eu pensei que você tinha encerrado. Desculpe. Não, só para finalizar, só para ajudar aí com a discussão que teve, o Cláudio tinha perguntado sobre os informais. O IBGE coloca como informais os trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho, o empregado sem carteira de trabalho, aí você tem o empregador sem o CNPJ, você tem o conta própria sem o CNPJ e você tem também uma categoria chamada trabalhador familiar auxiliar. Todos esses são considerados informais. mais. Mas, Miguel, esse empregado doméstico é a diarista? Então, o IBGE coloca... Porque a empregada doméstica tem que ter carteira assinada, entendeu? Como diarista? A diarista não. Não, a diarista não. A diarista pode ser diarista em dia, pode ter um trabalho de cuidadora de idoso, pode ter outras coisas, né? Então, assim... Eu acho que... Eu teria que me aprofundar, mas eu acho que provavelmente não, senão ele colocaria como diarista. Eu também não sei. Miguel, tira uma dúvida minha. De onde o Cajete tira esses dados, se eles são informais? Não, não tira. Não, não só do Cajete, não. Não, isso que eu te dei é da PNAD. Ah, tá, da PNAD. E só sobre o que o Alex tinha falado, sobre qualificação, a gente fazer a média matemática com relação ao passado não garante que vai ser o que vai empregar no futuro. O ideal é a gente fazer, como já fez uma vez o CETERG, o grupo de qualificação que vai pesquisar e se debruçar sobre isso. o próprio Indalésio participou, o Eduardo, e a gente fez um trabalho, uma vez o CETERG era presidente e a gente conseguiu fazer um trabalho. E só para encerrar, todo mundo, acho que tem meu telefone aí, estou à disposição, atendo sempre todo mundo que me liga. Valeu, Miguel, obrigado, hein? Valeu, Miguel, para a gente ouvir. Não esquece de postar, por favor, o teu material aí no grupo, tá? Tá ok, pode ir lá. Obrigado. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço, forte abraço. Miguel, não atende ninguém de madrugada, não, hein? Principalmente chinês. Principalmente chinês. Chinês, não. De madrugada? É brincadeira. Ai, amagas. Então, olha só, eu acho que essa mensagem em relação ao CINE, que está pendente da aprovação, não sei se a Cláudia depois pode levar essa mensagem nossa, porque nós precisamos de quórum para tocar esses assuntos. e isso é interesse direto da própria CETRAB. Eu acho que vale a pena até manter o canal que eu tenho mantido com o CETRAB, é e-mail, formalização e ofício através de SEI, infelizmente. Não sei porque precisa disso, mas é assim que está indo. Se vocês concordarem, eu tomo a iniciativa de também colocar mais uma vez, olha, um item de pauta que é interesse direto à população e não foi colocado, e vamos acumulando nossas manifestações através de SEI. eu acho sorrível o órgão público não deveria funcionar assim. Eu não funciono assim. Olha, eu quero até dizer o seguinte, as centrais sindicais, eu estou, Edmundo, vou fazer até essa proposta para as centrais sindicais, nós vamos passar a divulgar nos nossos informativos o que está acontecendo no CETERG, nós vamos começar a colocar, olha, a reunião do CETERG não teve quórum, não foi ninguém do governo do Estado, a secretaria tal não compareceu, não compareceu, não compareceu. nós vamos começar a tornar isso público, está entendendo? Falar assim, só foi o chinês lá da indústria, a reunião lá. Não, a tia está aí, gente. Não, a Fê começa, a Karina também está. A Karina também está. Bom, um outro item que eu ia trazer nessa reunião era a gente formalizar nossas reuniões híbridas daqui para frente, mas aí precisa de aprovação. Na verdade, gente, não precisa de aprovação porque não é um item nem que esteja regulado em Codefat em lugar nenhum, né? É, o que a minha irmã era propor esse acordo e aí... Deixa eu colocar uma pergunta para você. Eu tenho certeza... Caiu a reunião? É, a reunião? Ah, é, caiu. Acabou o tempo aí? Puxa, não tem problema, mas não, a gente fala. Bom, eu tenho certeza, eu e o Sérgio, nós estamos em uma idade mais avançada aqui, eu estava conversando com o Edmundo, eu estou doido para tomar a quinta dose, eu acho que não dá mais para fazer certas reuniões se não tiver cuidado, porque somos 18 pessoas, se todos, somos 18 pessoas. Se a gente tiver que usar marca, agora, o que não pode deixar de fazer, acho que a gente vai fazer presencial. quando você não faz presencial, as pessoas é fria, fica rindo, não responde, e aqui nós estamos tratando de vida humana. A próxima, então, Dalia, você tocou num ponto importante, acho que pode ser sim, presencial, a gente retomar o nosso trabalho pré-pandemia, que era assim que a gente funcionou durante os três anos que eu estou aqui, durante os 25 que vocês estão, vamos retomar. e se por acaso vier essa necessidade, essa discussão, a gente traz. Mas você tem razão, a gente não... É um grupo seleto, não é? Vamos trabalhar, então, para esse grupo estar retomando as presenciais, acho que serve. Porque eu estava conversando, a nossa bancada, você sabe que nós estamos sempre empenhados em vir aqui. Eu estava conversando com todo mundo, nós mesmo vamos fazer uma reunião, porque a responsabilidade do Estado, o Estado tem que assumir. Ah, caiu isso, deu defeito naquilo, mas, espera aí, não dá para ser... E quem está aí, olha só o Dudu, eu chamo ele de Dudu Eduardo, Dudu falou que nós não conseguimos passar, mandar para Brasília a qualificação nossa, gente. Era só isso, só apertar um botão. Entendeu? Olha que ponto nós chegamos. E aí isso traz o último ponto dos assuntos gerais, a paciência de vocês deve estar esgotada, mas eu queria tocar esse assunto, sim. É um informe sobre o PAIS. É muito importante, porque é o PAIS de custeio do CINE. Isso afeta diretamente a população. Até botei lá no grupo, não é? Nós trabalhamos bastante no Conselho para esse PAIS ser respeitado lá na CETRAB e sofrer todos os trâmites burocráticos necessários para o dinheiro ser disponibilizado em Brasília. nós conseguimos, o 22 a trancos e barrancos, o trabalho pessoal nosso do Conselho, da Cláudia, aconteceu, respeitamos todos os prazos e foi para lá. Por muito pouco, nós deixamos de receber esse dinheiro por uma falha aqui do Rio novamente. a contrapartida não tinha sido depositada. Acabou não tendo prejuízo, gente, por sorte, porque em 2021 nós passamos por isso. O dinheiro veio atrasado, não houve prejuízo, porque há o acúmulo, mas já uma etapa deixou de ser cumprida naquela época. Nós todos participamos desse processo lá no PAIS 21, vocês lembram, e não veio na época que tinha que vir, conseguimos acertar tudo, a CETRAB resolveu o problema para ser enviado junto com o 22 e por uma falha que aconteceu de não ter sido depositada a contrapartida, a gente estava correndo risco de não receber 21 e 22 outra vez. Eu mandei um ofício questionando, alertando, o prazo estava se acabando e a contrapartida não ia ser depositada. Mas na mesma semana, no dia seguinte ao ofício, veio uma notícia de contingenciamento do governo. O governo Bolsonaro contingenciou tudo, todos os órgãos e contingenciou as verbas de cine do Brasil inteiro. Simplesmente deu o beijo, não mandou o dinheiro. Então, se nós tivéssemos em dia e não íamos receber. Mas eu acho que é, eu não estou colocando isso, gente, para botar mais gasolina na fogueira, não. Mas é porque eu fiquei muito alarmado com a segunda vez que a gente correu o risco de não receber esse dinheiro. Se não tivesse havido contingenciamento, o risco era muito real de a gente novamente ficar sem esse custeio. O Estado, isso é ruim para o Estado em todas as esferas que você pensar. Não é o valor aqui de R$ 800 mil em R$ 22 e R$ 605 mil em R$ 21, que saiu do bolso da CETRAB para custear o CINE, porque o CINE funcionou, então alguém pagou, esse alguém foi o horário do Estado do Rio de Janeiro que descentralizou o dinheiro para a CETRAB e a CETRAB pagou. Então, quando esse dinheiro entrar lá para reforçar o caixa do CINE, que já está em R$ 1,6 milhão, quando nós fizemos o PAS 21, já era esse dinheiro e não conseguia ser utilizado, por questões financeiras que foram sanadas, então, nós realmente, quando me perguntam, pô, não tem recurso, tem, tem recurso desses R$ 1,6 milhão, uma parte tem que ser destinada ao CETERG, a gente tem que reaparelhar o nosso conselho, porque tem recurso para isso, então, é uma ação que a gente tem que tomar urgentemente de cobrar. Eu fiz o nosso boi de piranha, que eu chamo, nas nossas visitas do CINE, serem custeadas, no mínimo, as diárias serem custeadas por eles, não houve objeção, não é isso não, o ponto é, burocraticamente, quem assina, quem bota o processo de CIE para frente, e isso é uma incógnita, a gente fica dependendo de identificar a máquina deles, da CETRAB, como é que tem que funcionar, aí já não é nosso papel de conselho. É, certo que eles funcionam. Pois é, não funciona, a gente tem que continuar trabalhando para melhorar essa relação com a CETRAB, porque esse descaso tem que acabar, e a palavra é forte, mas é essa, é um descaso, eles não dão importância para o trabalho que a gente está fazendo, como não dão importância nem para o dinheiro, que tem que vir de Brasília, que é pouco, eu acho que o André colocou isso muito bem, em 21, 605 era menos do que Maringá, no Santa Catarina, Parará, e 810, era o terceiro menor orçamento, e o governo, porra, aloca dinheiro para isso, mas se a gente não executa, se a CETRAB sequer faz o depósito contrapartida para receber esse dinheiro, como é que eu vou pedir no ano que vem os 8 milhões, que deveria ser o nosso orçamento no Estado do Rio, que é o orçamento que a superintendência não tem, e o CINE tem uma vez e meia as unidades que eu tenho na superintendência, então a conta deles é no mínimo 8 milhões, para botar funcionando um atendimento decente para a população. O Eduardo esteve lá, junto com o Luiz Edmundo e a Maria Rita, em 3 unidades aqui no centro, vocês viram a situação, então é deficitário e a gente tem como, a gente como conselho tem como pressionar para isso melhorar, e o objetivo das visitas era esse, eu acho que a gente tem que continuar com essas inspeções, e aí o custeio disso nós vamos correr atrás, não se preocupa que não vai ficar assim pelo amor que a gente tem à causa, por mais amor que a gente tem e todos aqui estão dando tempo porque nós temos amor à causa, o governo não pode se encostar na nossa disponibilidade, então esse é meu papel de presidente, eu vou continuar pressionando, eu acho que no ano que vem vai haver mudanças, a gente precisa se aproximar agora do novo nome e esperar realmente ter fé que a coisa mude, a atitude deles mude. E aproveitando já, está no encerramento já, na primeira reunião nossa em janeiro, a gente vai organizar a nossa agenda de reunião por ano todo. É, o Alan já tinha me colocado sobre a gente para a gente poder... Está bom, está legal. Deixa eu pedir uma coisa para você, Alex, se você podia depois fazer um relatório para a gente. sim, não, ainda não esqueci, não, é que esse relatório é formal, precisa ter quórum. Nós vamos fazer, quer dizer, já está pronto, a Maria Rita fez para a gente, ficou de fazer de um deles e eu fiquei do outro, só que o outro é o Cine Centro, que a gente viu a situação lá deplorável, não é, Edmundo? É assim, eu tenho, eu deixei a última notícia ser uma boa notícia, sobre o Cine Centro. Você não tem nem condições de fazer um relatório acerca do que é aquilo ali. O Cine Centro, gente, é deplorável, ele está claudicante, a história deles sendo muito, muito breve, quando entrou o Elton Iomura, que era o superintendente na época, 2017, já estava com problemas de alocação para o Cine Centro, que sempre foi um dos mais concorridos e que mais gente atende. Sempre teve fila na porta, onde quer que ele estivesse tinha fila na porta. Então, estava em dificuldade já naquela época. Era o Miguel, lembra? Ele até foi presidente, não lembro o nome dele. Escapou mesmo. E, conversando com o Elton, olha, tem algum lugar aí para colocar o Cine Centro? E eles, ah? Não, o senador, como é, era ele? Não, o Harold, não. O Harold, não, foi depois. Pô, até aquele de cabelo branco. É, é. que ele está... Bom, o fato é, houve essa conversa e aí a superintendência, Milton Hattes, foi o Milton Hattes. Milton Hattes. Fizemos lá um acordo, né, de comodato e ocupou um espaço. E sempre foi assim, um temporário, vamos arrumar um negócio melhor? Vamos, mas bota ele aí. E funciona onde vocês foram. então, então, ali, não tinha banheiro, o banheiro era compartilhado com a superintendência, até que o banheiro da superintendência acabou também, porque não tinha como dar manutenção, essas coisas que vocês estão acostumados a ver no serviço público, né? Bom, e aí nós começamos a batalhar, desde o ano, desde 19, né, para conseguir um espaço definitivo, tá? Aí fiz essa articulação com o tribunal, porque o tribunal não queria o trabalho lá, porque vê o trabalho como um concorrente. E a gente é mesmo que faz coisa melhor do que eles, né? Os caras nem conciliação sabem fazer, nem pedir para a gente fazer e assim, né? Mas, isso é um detalhe. Conseguiram tirar a gente do prédio, eu falei, agora que vocês já tiraram o trabalho, o que vocês têm de mais importante aqui, que dá um ibope danado para esse prédio é o Cine. Então, por que vocês não buscam, já que vocês querem tirar tudo, tirar pobre do prédio, nessa época eu já tinha perdido, eu podia falar qualquer coisa, e tinha um ótimo relacionamento com a nova presidente, a desembargadora doutora Edith, a gente botou as cartas na mesa, eu falei, gente, se é para tirar todo mundo do prédio, vocês têm um prédio novo lá na General Justos, que pode ser ocupado. E fomos trabalhando primeiro nessa direção, que era um prédio que ia ser direcionado para a superintendência, a gente abriu mão, porque não tinha dinheiro para custear, mas o tribunal continuou dono, eu falei, bota aí, já esteve, o Cine já funcionou aqui antigamente, era o famoso Palácio das Ondes, e a coisa andou, andou, andou. De repente, o MPT entrou na jogada e pegou o espaço que era do Cine. Aí eu novamente voltei ao tribunal, aí já era o Patrick Weber, fizemos uma reunião lá, de abertura de portas, com uma sugestão, que eu falando com a presidente, era, olha, se vocês não têm imediatismo na utilização do espaço onde funcionava a superintendência e nós já saímos, bota o Cine. E só joguei a ideia. Para minha surpresa, mês passado, fecharam esse acordo, a secretaria foi lá, realmente, está por assinar, não é isso? Eu não sei como é que está, mas já está no finalmente. Ah, esse é o ofício? Ótimo. Então, a coisa vai formalizar e vai inaugurar, eu acho que se inaugurar esse ano... Vai funcionar onde? Onde eu trabalhava, o atendimento a público. Onde tinha a caixa. Tá? É, vocês lembram que tinha uma caixa econômica? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no anexo. Tinha um espaço da caixa econômica. Lá embaixo. É. Esse espaço, que com a nossa saída da caixa econômica deixou de ser interessante para eles, eles saíram também. Então, esse espaço, já que o tribunal não ia mais ocupar com centro cultural, que a primeira ideia dos caras era esse, né? Bota logo um quadro aí. Bota um quadro bonito aí na parede que ninguém vai incomodar. Os ex-presidentes. Os ex-presidentes. Desistiram. No que desistiram, nós jogamos a ideia de manter o Cine onde estava, já que não podia ir para a General Justos. Eu achei que... E eu falei, olha, é um tiro de longa distância, um tiro no escuro. Não sei se vai dar muito certo, para uma surpresa, graças a Deus. Os caras reformaram a área da caixa econômica. Então, é o melhor local para botar o Cine. Botaram do outro lado, porque aquilo é grande ali, aquele anexo, aquele espaço do Terra é grande. Então, ficou tudo do outro lado. Alex, quanto à questão do imóvel... Eu voltar para lá? Gente, geralmente, não. Geralmente, quem indica o imóvel... Perdeu, perdeu o imóvel. É o Ministério do Trabalho? É a superintendência? O imóvel do TRT. Era do Ministério do Trabalho. Ele não aluga nem nada. É o imóvel que ele tem, e ali ele põe o Cine. Esse prédio inteiro foi otorgado para o TRT através daquela... Já acabou a reunião? Já não está gravando, né? Uma anacutaia lá, daquelas coisas de Brasília. Ives Gandra. Ives Gandra. Só gente do bem. Só gente do bem. Ronaldo Nogueira. Ronaldo Nogueira. Eles pegaram o prédio com a gente dentro e falaram, fica tranquilo, o prédio é todo seu. Eu queria aquela tadeira do João. Aí o TRT nos expulsou. Aí eu ainda resisti três anos. É o ano que vem, né? Porque pode ser recriado no Chega. Já foi recriado. E um dos jeitos falando é... Ah, no próximo governo. Não, mas então, acho que ali, voltar para lá, é muito difícil. E um dos jeitos falados estão de tornozeleira. Os quatro? Os quatro que me tiraram de lá estão de tornozeleira. Os quatro que estão de tornozeleira hoje. O Ronaldo Nogueira foi processado, não está de tornozeleira. O Ricardo, secretário executivo, que assinou com testemunha, preso. E agora com tornozeleira. O Zorzenon, presidente, que assinou... Chapéu e tornozeleira. Chapéu e tornozeleira. O seguinte... Não, o Isganda, não. O que entrou depois do Zorzenon, presidente também. O Martins. Martins. Também em tornozeleira. Então, você vê, o castigo vem a cavalo. Cara, eu vou tomar tornozeleira, pé e a praia. Mas, respondendo, Edmundo, o prédio é deles, o prédio é do TRT. O prédio foi recriado. Tem? O Ministério do Trabalho. É, o Ministério do Trabalho e Previdência. Tem um espaço agora. Não, eu já estou, gente. Eu estou lá na fazenda, né? A fazenda não sai mais. O Alessio me visitou lá, pô. Você chega lá, rapaz. Bom, bom. Até a segunda ordem, eu estou lá, gente. Não, não. Não, tu não vai sair. Eu estou falando disso porque tinha um prédio, era só para trabalho. Era? Não, não. Era o Palácio do Trabalhador. É o General Justo. Não, não, não. Esse é o General Justo, gente. Ele sempre foi estadual depois que passou para a União para pagar a gente de dívida. A gente fazia aquelas reuniões do CETERJ no Emílio, aquele prédio que ainda aos pedaços. Quando passou para a União, já foi logo, era do Estado, passou para a União, mas reformaram e ficou com o Estado usando muitos anos. Reformaram aquele prédio. Reformaram. Agora é do TRT. Nunca se ofereceu para reformar os prédios, né? Nunca se ofereceu para fazer uma... Eu já tentei. Uma obra. Eu já tentei. Ele tem prédio. Eu já tentei. A Fijan só fala que está sem dinheiro. Nossa, eu nunca vi. E o Estado falido. Tem um restaurante bonito lá na Fijan. Aí a gente teve a reunião, chamaram a gente para o almoço, mas no final a gente pagou a conta. Aí, está vendo? Depois que eu recebi um dossiê dizendo que o Sérgio não é japonês, mas é chinês, rapaz. Pois é, eu falei essa besteira. Mas era essa a boa notícia, né? Então, agora a gente tem um síndrome, um síndrome, um síndrome. Deixa eu te falar. É importante essa colocação que é interessante. Eu estava discutindo com... vendo alguns pontos. Olha só, nós temos uma coisa que é interessante aqui que a gente, às vezes, não tem noção da vida. Não tem noção, não é que a gente não queira. Só quem vê. Na Central do Brasil, é um ponto final que vem de todo o Rio de Janeiro. Como você falou, o São da Supervia vem em tudo quanto é lugar. Olha só. Na Central... E os ônibus estão lá, né? Não, não. Na Central do Brasil, você tem a principal linha de metrô que vem de dois lugares. Vem um que sai de Pabuna, que pega a... e vem um que sai na Tijuca. Na Central do Brasil, tem uma coisa que é interessante. Você tem os ônibus que vêm da Baixada, que fica aquele lá atrás. Que aquilo é uma vergonha de ver até reformar. Aquilo ali é terrível. E tu tem na frente. E nós temos um prédio ali que está... que era da antiga rede ferroviária. Eu estava... Onde está o relógio, né? Hein? Aquele do relógio mesmo. Não, não, não. Aquele é da Central do Brasil. Estou falando daquele que fica... É... Aquele grande... Não, 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 não. É verdade. Entendeu? O que é isso tudo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É boênio. Mas por que eu estou falando isso? É uma coisa interessante que o nosso Estado, ele tem duas coisas. Eu até... Eu estava falando com o Sérgio, o Sérgio, mas eu vou te falar que é sério. Nós temos que aprender ver o espaço onde as pessoas têm uma condição mais barata. Lá é ocupar. É, é. E por outro lado também. Se a gente quiser discutir a questão de... do outro lado da bacia, o ônibus está aqui para deixar ali. Então, nós temos que aprender a discutir aqui e fazer uma comandata de 50 anos com mais 50 anos. Faz por 10 anos, daqui a pouco o cara aperta e fica... tira e não melhora, não dá as condições e trata aquelas pessoas que são humildes que precisam como se fosse cachorro, gente. Entendeu? E eu acho que isso que nós temos do Conselho Estadual de Emprego e Renda tem que fazer cobrar. E, Sérgio, eu quero fazer um acordo com você antes de encerrar da qualificação. Eu vou te falar duas coisas. Eu estava escutando, eu sou um crítico a esse negócio de qualificar por 200 horas. não, tanto na madrugada que o cara precisa trabalhar. 200 horas e ninguém trabalha, isso é mentira. O cara sai de casa porque a mulher está chateando ele, porque ele recebe um lanche, recebe um negócio. Nós temos que fazer curso de qualificação porque as pessoas requalificam. primeiro é requalificação. O mundo mudou. Segundo, com o lugar que tem a tecnologia. Não dá para a gente colocar mais aqui, requalificar, não tem império. Só tem dois lugares que tem aqui. As escolas técnicas estaduais de alto nível, a FAETEC, o SENAR e a escola técnicas federais. Nós temos que abrir isso. Uma coisa é formação de gente jovem. outra coisa é aproveitar o cara que está com a idade avançada que ele perdeu o emprego, ficou dois anos na pandemia, mas o mundo mudou. Olha só o que eu estava falando. Eu falei aqui sobre o Gassão. A Renata falou assim, quando começou, eu falei, o Gassão, hoje você vai lá, ele é botando um dentinho. Ele não tem mais aquela anotação. A gente tem que colocar também a nível do sistema S uma qualificação a nível nacional do nosso estado do Rio de Janeiro, para dar uma chance melhor que as pessoas tenham amor à profissão. Eu quero dizer, você vai recubrir o que eu vou falar aqui. Fizeram um estaleiro em Pernambuco. Puta do estaleiro. Vai disputar com a gente aqui. Aí pegaram o pessoal da cana da roça lá, deram o curso. Um ano depois, dois anos, não é isso? Atlântico Sul, não é o que você está falando? Dois anos, o pessoal sabe por quê? Pessoal, vou voltar para a roça. Sabe por quê? Porque quando o cara está no estaleiro, que é uma indústria pesada, ele vai saudar, o calor vai lá em cima. Quando ele entra lá dentro, e ele, na roça, ele era o dono da produção dele. Lá, ele tinha que empenhar certo. Tivemos que trazer as mãos de obra todinha do Brasil, todinha, e tivemos que ir para lá para terminar aqueles navios. Então, nós temos que voltar a entender esse mundo das profissões. Se não entender, a gente joga dinheiro fora, a gente fala em qualificar, e fala um monte de coisa. Eu estou falando isso porque dá pena de ver quando a gente vê aí as crianças em comunidades carentes, que aí eu quero conversar até com vocês sobre isso, nós temos que marcar uma reunião, a questão não é a supervia. A supervia erra em fazer acordo com a associação de moradores. Ela erra porque tem dois motivos, ou é o tráfico ou a milícia. Se ele fala que contrata 15 pessoas, eu quero ver se os filhos estão trabalhando. Eu quero ver se essas pessoas estão qualificadas a alto nível para fazer aquele serviço que serve à população que usa o trem ou usa o metrô. mas eu falei desse sentido. Então, é uma coisa que pouca gente às vezes atende o interesse e te colocar, mas não atende o interesse daquele que precisa se locomover. É isso. Entendeu? Não sou jacarazinho não, rapaz. Sabe o que foi dito? É. Foi dito o seguinte, a supervia está pensando, foi dito na reunião, a supervia estava pensando em fechar a estação de senador Camará. Aí, quer dizer, a gente vai ter todo aquele discurso da responsabilidade social, de tudo, mas porque o que eles estavam falando? Senador Camará, ninguém paga. Porque simplesmente não tem mais parede na estação. A pessoa, quando ela está indo para a estação, ela, em vez dela ter que pegar a passarela para subir, já está lá aquele buraco na parede. a pessoa acessa a plataforma. Aí foi dito o seguinte, ah, mas se nós recebemos 100 passagens por dia ali, ali são aqueles 1.500 pessoas que foi dito, se recebemos 100 passagens por dia, é muito. Eu ia falar assim, é mentira sua. Por quê? Porque quem pega o crédito de graça para a Central do Brasil, para voltar, tem que pagar. Porque na Central não tem parede quebrada. não tem parede quebrada, está entendendo? Mas, na verdade, o nosso grande problema é que nós temos que fazer outra coisa em torno do CETERG. O Sérgio, eu tenho muita divergência em relação às falas do Sérgio, mas o Sérgio está sempre em busca para que o CETERG faça o papel dele. E todos nós aqui estamos nessa busca também para que o CETERG faça o seu papel. Eu vou na reunião do Senac, cara, eu fico espantado. no SESI deve ser a mesma coisa. Entendeu? A organização que os caras têm, que eles colocam lá como é que funciona, onde eles vão qualificar agora, a questão da gratuidade, porque a questão da... Por que eles são concorrentes nossos? Porque eles têm uma tota de gratuidade para... Cumprir. Para cumprir. Para cumprir, está entendendo? E nessa reunião, esse ano, a gente conseguiu, não, o Senac... Exatamente. Tem a questão da gratuidade. Aí a gente vira e fala assim, porra, caraca, eu estou há 106, 7, 10 anos no CETERG e nada que nós fizemos de qualificação profissional foi para frente. A mesma coisa, elogiando o trabalho que a Cláudia desenvolve, está entendendo o Miguel, e eu tenho que fazer um curso para entender essa parte burocrática, administrativa que vem para a gente, porque a Cláudia não é culpada disso, não, mas as coisas, quando vem para a gente, vem aquele calamaço de documentos, ela dá uma aula para a gente ali, mas, na verdade, é muita informação para você tentar interpretar. Aí a gente acaba sendo vendido, vendido no bom sentido, pela competência da Cláudia. A gente acaba aprovando... Posso saber uma... Pode, pode, pode. Nesse sentido é importante. Nós temos que estar atentos que nós só não exercemos mesmo essa coisa de ser um conselho fiscal-administrativo por conta de não ter gasto dinheiro. Nada do dinheiro que estava lá disponível foi gasto, foi executado. Aquela conta, a gente responde por esses 1,6 milhão que estão lá, mais os 605 que vão vir em atraso, atrasado de 2021, vai para 2 milhões e 200. Esse conselho vai responder por isso. Se esse dinheiro for mal aplicado, nós podemos ser questionados, finalizados. Só só me te ajudar o que ele está falando aqui mesmo. O que eu coloquei sempre, eu falei, nós temos um meio jurídico para aprovar, você pode assinar? Porque o cara tem que ter corresponsabilidade. É o Estado que tem, que não somos nós. Nós somos corresponsáveis. Não, não, eu concordo, mas o Estado tem... Nós temos uma corresponsabilidade. Mas sabe o que acontece, Alete? Lá no Senac teve aquela história da corrupção do antigo presidente, lá do antigo presidente, e teve das multas, que os conselheiros da época vão ter que pagar uns valores lá, título de multa, lá, coisa e tal. Aí o Senac virou e falou, não, olha só. Eu estou envolvido. É, aí o Senac virou e falou, não, espera aí. Mas nós sabemos que os conselheiros não tiveram culpa nisso. Realmente ali foi a administração que agiu de forma completamente torpe. Então, não se preocupem que o Senac vai arcar com isso. Lá no Senac. Mas aqui, se der uma... Se der uma... Se der uma coisa torpe, o Estado não vai vir. O Estado não vai vir. Olha, espera aí, fica aí, tranquilo que eu vou defender você. Não vai vir para defender ninguém, não. Entendeu, Sérgio? Eu não fico chato nisso. O Estado não vai vir para defender ninguém, não. A gente precisa estar atento. É, e... Tá bom? Vamos começar a gastar. Gente, vamos encerrar, né? Porque o horário já está adiantado. Antes de encerrar, eu vou precisar de um favor teu. Deixa eu te falar. Eu vou falar até com você. Só um minutinho. Eu tinha elogiado aquele negócio de manguinhos, né? Que eu falei, olha, o cara foi lá, o de bandido lá, fecharam novamente, da tarde e da noite, em frente, fica a 30 metros da cabine da Polícia Militar. Por que eu estou colocando isso? Parece que é uma coisa banal, mas não é porque as pessoas andam a 500 metros para sair, para pegar o trem, para pegar o ônibus, porque tem gente que pega o trem que vai para a Baixada, que é no Jacaré, e põe o ônibus ali naquelas ruas. Eu gostaria, com todo respeito, que aqui até o Estado escuta mais fácil do que não é, se você pudesse a gente marcar a reunião, eu vou junto com você, me comprometo. Por que eu estou falando isso? Porque esses pessoal ligam para todo lugar, nego fala, se o cara matou o major do bombeiro, porque filmou, imagina uma pessoa que moram lá. Tá bom. Estou à disposição. Gente, poxa. É um prazer trabalhar com você. O Alex, o favor, é uma gata real. 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 Vamos lá.